E aí Oi bem Oi bem Double que E agora E agora o que que eu faço dessa vida sem você você não tem noite esquecer e o menino quer me acertar e eu vou descendo devagarzinho pegar uma coisa se vinha para cá eu quero uma coisa brata para tudo bem brata vou andar com coladinho aqui ó vou me esconder a cabeça para trás aqui ó você não tá nem ligado eu vou tentar que você vai cair não Eita E aí o que é o kit o kit salve Raul salve valido mas vocês estão vocês também não sei se você acordou achei que eu soube TRIPLE KILL Eu estou com fome, eu quero meiendar Vamos lá mano, deixa agradecer que esta deixando aqui Obrigado Igor, Yuri, Igor, Igor Vanildo, Raul, Leandro, Vinicius, Adriano, Bruno, Clayton Obrigado, Yuri, mano, obrigado rapaziada pela força Vamos lá vamos lá Pode pensar que eu podia ter morrido ali agora Oi Cris Tudo bom? Cris Como esta aí irmão? Tô curious rapaz mano, eu sempre vi um caminho naquela pontinha ali, irmão ae, morri, morri, morri morri, morri, morri o menino, boa salva isso ai, to crover to crover, to crover to crover mataram o meu menino deu ruim, deu ruim mataram o meu menino aqui meu super protetor minha alma é gênia, meu irmão vai na paz irmão fica com Deus quem sabe onde eu vou te encontrar e o que? valeu menor, espero chegar o cara parada nocia comportamento tóxico inatividade valeu José, valeu Igor caraca, agora tem um P um P e P5 na mesma faxina o pobre o pobre como é que tá o Igor? tudo bom? boa noite Brunão, boa noite ali suave na nave, tranquilidade irmão, eu tiro na lagoa boa noite cabeça de pombo, só vão só vão, eu vou jogar dois semanal agora, a gente tá na final dois semanal vai começar vai começar já já tá mano, vai começar já já no final aí são três queda, três queda se não me engano eu, valeu Brenda obrigado compartilhar o Brenda Brenda, ela ficou esperando você pra jogar você nem veio né Brenda, Brenda abandonante irmão eita irmão que é isso, batendo no meu menor o primeiro blood valeu valeu tava no meu menor aqui de novo valeu double kill ai eu não vi esse cara socorro socorro aiuda me please help me please bate o dele, bate o dele Gabriela não Gabriela, não pude botar não vai 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 arroz arroz com ovo eu acho que é isso mano o nome dele arroz com ovo arroz com ovo é isso arroz boa noite Bebel, tudo bom Bebel? sumi mas voltei sumiu da onde, Brenda? você nem jogou com nós hoje não é, Brenda? carreguei tava te chamando e ficou mó cota te esperando ele tá com saudade de carregar mano tô com saudade, como é que é? tô com saudade de carregar nós a Brenda que carrega é o que carrega preciso de equipamento a Brenda que carrega boa noite Bebel, como é que tá a dentura? tranquilo, amor levanta pra trabalhar bora bora meu filho me devolveu minha força que time magnífico boa noite Ramon, tudo bom? balso, tá balso passei três dias sem aparecer na live nem senti minha falta você passou na live sim, Brenda deixa disso, nem que fosse compartilhar, mas passou aqui ó tiradeira da mulher né tiradeira da mulher né cadê seus colegas docinho? pode ficar com o gelo na cara dele né vou ruxar ela, vou ruxar ela ficou ruim vou ruxar, deixa minha colega não foi ruim peraí da mulher minha força é a mesma vai jogar semana 1 pô mano e aí Ramon ah é? pode um dinheiro a mais né mano pode um dinheiro a mais né tô tentando arrecadar um dinheiro e a atualização vai ser daqui a pouco né mano atualização nossa daqui a pouco tive escala trechinha muito boa mano ai é que é que o sol me atrapalhou mano o sol me atrapalhou mas você vai ver aqui vai ser aqui cortando o mato vai ser melhor do que uma uma máquina de milões vou subir aqui, será que dá ruim mano? tu viu que vai vir manutenção? vi, vi sim, vi sim não pode o conselho o. 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 E aí 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 oi e aí a não é namorar como é que você conseguiu ai esse esperava aqui o salvo doutor salva doutora salvo obrigado 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 você é melhor Gabriel o nome da linda é verdade a gente tem a transversal agora mas só isso pode ver isso ou não né às vezes fica melhor né ou às vezes fica melhor não sei a gente pode ficar melhor valeu Victor e seja bem-vindo aí mano valeu Darda Gilvan Gilberto já 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 lição obrigado já lição todo dia mano ele chega na voadora já é faixa preta de compartilhamento já lição certeza obrigado Gabriel Júnior Gomes já lição aí Lucas também mano é agora já lição mesmo tá Lucas Luan Victor obrigado Bebel compartilhou também obrigado pela força aí ó Breda o que aconteceu que você sumiu estava chateado tu viu que o ponto de retorno agora vai ser fixo de oito ponto vai aumentar para a 12 e vou botar todos ao reviver a proteger isso eu vi mano vocês viram que que a a chamada já vai já vai começar o bagulho já rapaziada já vai começar a parada já vocês viram que a escala vai ganhar mais três vezes dano tá cada chip vai dar mais dano para escasca cada chip vai dar mais dano e eu acho que eu vou entrar na sala e vou trocar ideia com vocês sobre o que vai acontecer na atualização eu abro aqui o site aqui a gente vai ver o que vai acontecer na atualização e vamos lá eu acho que eu vou fazer isso eu só vim parar em ouro mano a miséria valeu Matheusinho tudo bom dia aí valeu Matheus valeu é obrigado aí mano eu vou entrar na sala eu vou trocar ideia com vocês sobre o que vai acontecer na atualização tá bom a sala vai iniciar aqui a cinco minutos eu acho que normalmente eles não atrasam mas acho que vai atualizar só o CS já atualizou o CS já mano tava batendo algum trem e voltei para o outro porque eu sou um jogador muito bom no CS tá ligado sou um cara muito muito cheio dos pontos e como aí 40 25 59 e calma lá calma lá time calma lá eu vim aqui e multa minha tela e deixa eu só ver assim aqui que eu não lembro agora agora eu não vou entrar na sala e vou trocando o que deu com vocês sobre atualização deixa eu só ver onde é que é meu lugar aqui eu não sei meu time não tá aqui não sei qual que é meu lugar deixa eu ver acho que é cinco o slot 5 eu sou o último que eu sou penetra no time rapaziada sou o último que eu sou penetra não trocando ideia do que vai acontecer ó vamos lá na sexta-feira eu fui para revoada no sábado eu fui aniversário da minha irmã no domingo tava no que tava na revoada ainda e segundo eu tava de ressaca então tá vamos ao x a questão pegou quantos lá x da questão mas quer saber quantos você pegou bem uns oito né por quatro dias até no mínimo pegado oito no mínimo conclusão a moita tava podre e bêbada como assim mano a moita tava podre e bêbada é isso mesmo tchau assim eu entendo na magia isso tá tudo igual o cara nossa vou abrir aqui ó o site aqui para gente ir junto aqui ó vou abrir aqui o site aqui para gente ir junto sobre atualização aguentar mais aí ele me está ricos no meu está ricos eu vou abrir o meu histórico só que para vocês não vamos lá eu vim aqui deixar essas coisinhas aqui que eu não vou querer a cara que dá para tirar esse bagulho do lado não mano as notícias da atualização e vamos lá notícias da atualização vamos vendo comigo aqui ó ó vai ver esse personagem aqui não sei qual é a habilidade nem paguei paguei tá ligado mas olha ele dá uma arrancada para frente em velocidade por 02 02 02 vai ser três segundos arrancada basta mais tudo isso dele mano que arrancada na miséria um teletransporte 120 segundos de dele e ele pode dar duas arrancada uso cinco segundos entre os usos vai usar duas vezes ó dois teletransporte é interessante deixa eu colocar aqui na casa pequenininha eu faço um pouco para cá e assim ó o dimitri vai ser melhorado tá deixa eu ver que estou falando aí ó fiz a boa eu tô f80 aleluia né a deixa eu falar uma coisa aqui que eu achei importante aqui mano deixa eu falar uma coisa que eu acho importante cara sobre a sala personalizada é camp não dá para colocar a gente ainda tá o tardebe calma lá deixa eu falar uma coisa aqui eu vou mostrar coisa para vocês que é importante aqui ó calma lá aqui ó cadê 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 calma calma que eu tô chegando eu tô chegando aqui ó não não é aqui e não é aqui mano e não é aqui mano e não é aqui mano e cadê mano eu vi alguma coisa eu vou ler com vocês aqui sobre essa mudança mas eu vi alguma coisa que sobre as armas de um tiro diminuiu dano e o capacete vai aguentar mais pouco mancada tá vamos lá é aumentou a velocidade de recuperação do dimitri tá mano aumentou a velocidade de recuperação dele tá para ajudar os companheiros a mais ajusta habilidade ela passou de 15 segundos como é que é e aí o tempo de espera tá agora tem 15 segundos aí 60 segundos para habilidade resetar de novo quando você usar tá aumentou o HP que você se recupera antes ela três agora cinco de boas mano de boas ficou bem apelão rapaziada deixa eu ver o chat aqui como é que vocês estão falando aqui e aí joãozinho tudo bom mano já atualizou free file não mano tô falando aqui aqui sobre atualização fala meu bom e aí Alexandre e aí ó o de boas o de boas aqui rapaziada mudou a habilidade ela 30 porcê a habilidade dele antes ela 20 porcento de precisão tá 20 porcento de precisão agora mudou para 30 porcento de precisão ela 20 porcento tá bom mudou para 30 porcento de precisão e ela 45 porcento de velocidade agora mudou para 60 porcento então quando você foi estreifar com um atirar o couve tá ligado 60 porcento de velocidade a mais a não é mais 45 de 45 passou para 60 e de precisão de 20 passou para 30 bonzinho uma outra coisa aqui que valeu vai valer bastante a pena agora o nairi mano quase vai ser impossível de quebrar gelo dele tá mano quase impossível aumentou a recuperação de de gelo em 50 porcento mano tá passou de 30 para 50 porcento de precisão então mano tipo cara tá de barra a gente não consegue quebrar pegado gelo não consegue mais quebrar Miguel ao derrubar o Miguel vai vai encher 200 de GP agora tá antes era cadê o e aqui ó antes era 80 agora eu derrubar vai ser 200 200 ter um bom cara dos NGP deixa eu ver o chat como que tá e a nossa já começou eu tenho que deixar abaixada aqui a voz mano a sala já começou então vamos lá na outra parte aqui ó Laura Laura passou de 35 porcento de precisão para 50 cara 50 porcento é muita coisa rapaziada olha lá você bom hein você bom você bom o cheiro aumentou o alcance tá ligado a marcação e passou para seis segundos mas rapaziada Chico não compensa usar não tá mano sobre as armas também eu tô tentando aqui achar as armas também foram mudadas tá as armas também vai receber uma mudança nas armas e eu quero mostrar para vocês aqui mas a partir já começou então depois eu mostro para acabar a sala eu mostro precisar a coisa e vai deixar meu celular carregando até 100 porcento depois eu volto vai ali mano tamo junto e eu não tava em live irmão já já fechou a live chão tá aqui o Luizela mano e chamou tá o Luizela aqui que eu tenho como tá aí mano senão dá para jogar não rapaziada o Luizela falou muito é para ela proibida mano espero que o resto do time não fale até falar com eles ó calma aí Luiz não forçada para dano Luiz ufa multei o ué dois cara pensei que nem dá tempo de multar Mano, meu ódio tá bugando bem agora, mano. Vai jogando aí, vai jogando aí que eu vou correndo. Vou lá atrás de você, tio. Como é que passa aqui? Passa, cara. Passa, lá da torre, da placa. Eu acho que não vai ganhar, Junho. Eu acho que não vai ganhar. Tá vendo, eu vou botar, pô. Fale a vida, isso aí é padamento também. O cara tá aqui em cima de mim. Ah não, atrás da plaquinha, atrás da caixinha. Inimigo à vista. Oxe, meu ódio, meu analógico bugando. Maravilha. Cruzes. É o fone, mano, que tá bugando, que fica bugando o meu celular todo. Rubou, derrubou? Não sei se tirar o negócio a ferro de novo, vou tirar já. Esses caras do Grêmio tá marcando nós, né? Quero que toda hora cair com nós. Botei a roupa do mestre deles. Vamos lá, deixa eu fazer aqui. Tira os likes. Ah, é no Facebook, buguei, meu irmão. Tira os likes aqui, rapaziada. É, bugo um 3, 1 e o... Igual tá meu nome aqui, ó. Igual tá meu nome, hein. Teteu triste. E aí, JJ, tudo bom, Jota? Não, mano. Cuidado aí, mano. Teteu, deixei você desmontar. Não fala, não vou mutar você não, irmão. Você aguenta falar. Você, eu te conheci, você não era dessas. Quando eu já vou aqui, eu vou aqui atrás da história, hein? Pra ter que ir pra ter desmontado aí. Isso que não pode. Não, pô, vou deixar ele desmontado não. É bando acerta. É bando acerta. Quem tem moeda aí, mano? Quem tem moeda sobrando pra me comprar... Comprar um dinheiro. Eu cheguei agora. Ceteu, me dá uma sem moeda aí, ceteu. Dá uma sem moeda aí pra me comprar minha ceteu. Como que eu vou dar vaga espumando, cara? Valeu. Eu quero estar mudo de novo. Júnior, Júnior, Júnior. Toma dinheiro aqui, ó. Tô farmando, ó. Toma aqui, ó. Júnior, quer comprar seu 80? Foi mesmo? Gostar aqui, só pra... Onde tá de boa. Aqui é final ou o que, mano? Só lembrando. É três quedas, mano. Três quedas, né? Heading to supply point. O cara pôr o Matthew sem querer, mano. Como assim, você quer que eu tenho? Foi querendo mesmo. Da tela. Ô, Júniorzinho, terminou a live já, pai? Ô, o Ítago, moço. Como assim, o Ítago? Quantas vezes ele vai cair hoje? Sai fora, mano. Olha lá, os caras já tá... Esse meu chat aqui tá meio tóxico, ó. Já tá contando quantas vezes eu vou cair hoje. Vai tirar do corpo, ele tá filha, né? Vou cair não, irmão. Vou cair não. Eu tô firme e forte. Quer cara aqui, hein? Pega aqui, rapazão. Ponte aí. Tô firme e forte. Legal, o time caiu em pack, né? Tá bom quebrar, né? O Júnior achou que nós ia morrer. Até correu, mano. Não, o UZ, o UZ, o UZ que mandou tu correr. O UZ que mandou tu correr? Não é de água, não. É um campo. Um campo de três quedas. Eu fiz um de três quedas, entendeu? Pedi primeiro, pedi primeiro. O que que tem de bom? Capacete, tem? Tem um QS, entendeu? A WM, a WM. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Magistante aqui dentro. Pega aqui mesmo. Tô com um QS, o furacão. Pode pegar, Tietê. Pega, tô com um QS pra auxiliar de longe. Aqui vai ter cinco pra atirar de... Pra ajudar a atirar de longe. Valeu. Tem, tem silenciador alguém? Silenciador? Dá o silenciador pra alta aí, mano. Alguém tem aí, eu sei que tem. Achei que o Luiz ia jogar a bomba, ia jogar o silenciador pra mim. Oi, Luiz, seu regula, dá o silenciador aí. Vai não, mano. Bom, Janzinho. Como é que tá, Janzinho? Me chama a Norge pra jogar? Porra, rapaziada, vocês gostam de jogar, né? O que que vocês gostassem de jogar quando vocês entrassem e jogassem comigo? Jogassem certinho. Quando vocês entram pra jogar comigo, vocês jogam tudo torto. O que que que... Nós tem cara, hein, Janzinho? O cara, se eu não falava, eu não falava pra ir pra ir vídeo. É, pô. Tu fala, não dá pra deixar ele não, pô. Eu tô me segurando aqui, mano. Não. Eu vou falar pra esse cara, pra ser gente. Não, fala lá. Gente, cuidado aí, pô. Boa, que é melhor que eu me botar aí, pô. Não, Teteu, não, Teteu. Teteu, joga concentrado, Teteu. Joga concentrado. Sai desse mundo que não te pertence, irmão. Não, pô. Eu vou deixar mais baixinho a causa de vocês agora. Vou deixar... Não, Teteu. Vou deixar mais... Vou deixar mais baixinho. Um V que não sai da boca. Um V que não sai da boca. Tem que o que, pô? Nós matou dois. Não. Isso aqui é a maior palpação lá, filha. Os caras correndo. Tem dois aqui, ó. Aqui, ó. Carga extra aqui, ó. Vou pegar a carga extra aqui, ó. Nenhum. Ó, meu parceiro. Tenteu derrubar um, perdeu um tiro. Só acho que o Luís que matou um. Cadê aquela fila? Você matou ele? Você é o melhor alpe da vida de vocês, irmão. Coloca duas. Ai, vou marcar a caseira aqui. Tô com duas alpes. Mas deixei o cara aqui que eu faço, hein. Confia. E aí, Nicolas? Tudo bom, Nicolas? É. Quem que é a boquinha de SMG? Fez drone, galera. Fez drone? Você explodiu o drone? Eu dei um de novo. Bate muito ruim, mano. Tem um tá no ar, pelo menos. 150 nu. 250 nu. 252, mano. Vou salvar, vou salvar. Tô salvando, tô salvando, tô salvando, tô salvando, tô salvando. 150 nu. 150 nu mais um, marcado 150, marcado 150. Marcado tomou 150, mano. Falou sem qual foi. Acho que tem dois ninjas. Ih, mano, esse cara tá em três aqui ainda, mano. Caraca, mano. Tá, eu nem foge. Ai, mano. Já vi no velho dessa double up, não, porra. Eu bati bastante ali no menino. Não vem com essa não. Só foi eu tirar a bagaça da arma da mão. Se a gente tiver tirado a arma da mão, eu derrubado mais caro, mano. Esses caras tão de bandinha pra mim, mano. Caraca, rapazada. Ai, que azar, mano. Que azar, valeu o jama, valeu o menor. Que azar, cara. Não, mano. Valendo, valendo. Caraca, time, que bololô da miséria, mano. Se tivesse de um, eu pegava uns três, mano. Mano, eu achei que os caras iam chegar tão rápido assim, tá ligado? Meu time tava lá do outro lado, mano. Quando o TT derrubou um, se o time tivesse todos juntos, a gente ia ganhar, tá ligado? O problema foi que quando derrubou um, os meninos ainda tavam correndo de lá. Foi o tempo dos meninos vim, tá ligado? Vai atualizar hoje, mano, vai atualizar hoje. Olha agora, esse aqui tá de Frank Lightzão. Valeu, Antônio aí. Valeu, Yarlene. Jean, menor. Nixon. É isso mesmo, mano? Nixon. Isso. Nixon. É, mano? Nixon. Valeu, Ariel aí, mano. Obrigado, Luciano. Vão, 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 Vazcar. É o Vain, mano. Valeu, Yandrão. Valeu, Antônio. Vamos lá, rapaziada. Deixa eu ver se vai acontecer, mano. É três queda aqui, rapaziada. Não adianta a gente ficar muito estressado, não, tá ligado? Esse cara tá com umas 50 granadas. Foi, mano. Foi muita granada. O CS já atualizou. Você viu, Jean? Nem ficou no coisa. Eu tava jogando o CS agora. Nem, nem, nem se pegou da 4 horas da manhã. Como é que atualizar de qualquer maneira, tá ligado? Valeu, Cláss. Valeu, Nédio. Você também deixou o like aí, mano. Obrigado pela força, mano. Caraca, tomamos um zero das costas da misera, mano. Ah, mas se vocês levarem com a aceleração também, eu dei 450, tá ligado? 450. Você tá ficando foda? Mano, nem treino, mano. Eu treinava antigamente. Chegando antigamente, eu treinava. Eu tinha uma foto de lugar. Rapaziada, eu treinava pra ser fisiculturista antigamente, mano. Mas hoje em dia... Ó. Só as gordurinhas surgindo aqui na barriga, rapaz. Tu morre, ó. Tu morre. Hoje em dia... Hoje em dia já passou, já, mano. Faltava três estrelas. Que raiva, mano, que eu tô, mano. Mano, se eu tivesse avisado antes, eu tinha ajudado, Jean. A gente tinha falado um diazinho, tá ligado? Porque ele tá boa, mano, contigo. Não é que eu não sou muito bom nesse CS. É que eu não tenho tanta paciência pra ficar aqui pegando atrás que nem os caras, tá ligado? Não tenho tanta paciência, mano. Vamos lá falar sobre a nova atualização também, né, mano? Cadê esse meu, rapaziada? Tá na batalha cadadinha. Aí, ó. Tá vendo sim, rapaziada? Só capa, tá vendo? Só capa. Só pulmão. Puxa. Desculpa, tem bagulho de capa aqui. O roubido da capa aqui é duro. Aí, ó. Menz, como é que é? Você é ruim sim no CS. Não, mano. Foi só aquele dia que eu tava querendo buscar muito, ligado? E os caras ficam puxando o pixel. E os caras ficam puxando o pixel. Não, nem só uma câmera da Cifra. Ele relaxadão, tranquilo. E esperava, mano. Vamos ver o suporte. O suporte é bom, time. Vamos ver o suporte é bom. Olha o outro jeito. Vamos ver o suporte. É muito bom. 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 é isso é cantante eu vou terminar essa recepção comida terrestre mataste, comida terrestre morreraste doido doido ah mano, esse cara chegou nas costas, quebrou as pernas me fala aí mano, esse é um torneio é um semanal você vem na etapas durante o dia chega pulando as etapas então a gente jogou duas quedas passou nas duas, chega na final dinheiro acho que vale uns 600 pigas pra minha ação total não sei, acho que antigamente era isso não sei agora tô voltando a jogar agora tô voltando a jogar agora com os meninos tá ligado? porque a LBFF deve abrir em breve mano deixa eu ver se fosse causar de dano olha rapaziada dei 150 num 150 no outro o mínimo eu tenho tirado 600 mano não é nada mano o cara ficou em oitavo mano vai ter que errar muito nas outras duas quedas mano vai ter que errar muito, 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 muito nas próximas quedas time de verdade vai ter que errar em dobro gente, falta 4 likes 4 likes pra gente chegar em 100 quem pode apertar em 100 4 likes ajuda a nós aí valeu o Melk valeu o Maurício valeu o Douglas valeu o Douglas valeu o Samir valeu o Pedro Netinho obrigado Israel Correa também deixa o like aí mano valeu o horrível do do qual é o nome dele mano? do Will mano o Will tava aqui com nós aqui mano o Will tava aqui eu acho que o Will não passou não a gente matou muito o Will na partida passada acho que ele não passou não deixa eu ver se ele tá aqui o Will tá a pontinho de interrogação pontinho, pontinho, pontinho o Will ah não mano acho que o Will não passou não rapaziada o Will foi de beijo na partida passada na fase passada como é que tava aqui com nós? tava jogando aqui com a gente o Willzinho usa a moto Bruno? vou mesmo irmão? nada não vou não tô jogando mais um pouco atrás jogando um pouquinho mais atrás dando um suporte pros meninos mano ele acertou 4 4 tiros mano afirmou com todas as forças acertei 4 tiros mano foi pro resto eu vou contar com vocês aqui ó vou contar com vocês aqui fica vendo ó vou abrir a live aqui eu vou contar se é horrível você vai ver se eu não acertei 4 tiros só não sei se foi os 450 mas eu vou te mostrar que eu acertei 4 tiros se é horrível deixa eu te falar mal de mim deixa deixa eu te falar mal de mim é o Will que ela é da Loud o Will tá farmando dinheiro aqui também mano o Will tá começando a ganhar dinheiro aqui também vai devido jogar com a rapazela pra ganhar dinheiro calma aí que eu vou colocar aqui ó o Will tava aqui com nós aqui mano ó trocação deixa eu botar aqui a minha trocação aqui ó um pouquinho mais pra trás pra trás aqui ó ó vou botar aqui naquela pra vocês verem deixa eu ver aqui ó ó nós matou dois ele matou tudo lá não aí ó vai um pouquinho mais pra frente que eu desci lá pra pegar a Alpe vai um pouquinho mais pra cá vai né de padaria aí que deu ó você explodiu o dano? deu o que que eu disse lá ó tá vendo vou acertar um aqui só não sei se foi os 150 mas pra mim a WM tinha 150 ih mano acertei ninguém não rapaziada cruzes ó mas acertei um acertei outro dois acertei dois acertei dois esse eu errei mas meu irmão já tinha derrubado o que eu fiz? falei vou me trancar aqui vou salvar o Luiz távamos o Luiz fez o que? já levou um kit pôr rapidão pra cima de mim foi-se embora aí eu fiquei quebrando o dinheirinho caiu uma bomba dentro de mim não me matou fiquei muito feliz com isso fiquei muito feliz com isso acertei mais 150 Dei mais 150 no mais um, e aí meus meninos tomou costas. Meu menino tomou costas, entendeu? É isso que aconteceu, foi triste. Foi triste, foi triste. Tô pegando um shape top, tá bem andamento ainda, como assim bem andamento mano? Fala aí, tô começando com a flexão agora né mano, quando for 2050 já tô no shape. Acabando aí do LBFF já era né mano, o menino tava comentando aqui que irão tomar até o celular dele, valeu Antônio, valeu Ivan, valeu Toguro, John, Odalice aí mano, obrigado aí gente pela força aí mano, vambora. Sua batalha, seu estilo. Caraca doutor. Que triste a partida passada. Mas eu já sabia que trocar e morrer assim a gente ia tomar costas mano, estamos cientes disso aí. Que triste a partida passada. Só time ruim, vamos para esse mapa, bora. Não consigo não. Bora. Ah, o Will não passou não? Ou não é nessa aqui, é na outra? Só tem time ruim, não tem um time bom mano. Alô, 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 tá me ouvindo? Só tem, é sério, não tem um time bom mano, só ruim. Vamos lá. Vamos lá. Hum, tô ocupada agora Natasha. Desculpa. Desculpa. Como é que tem um time bom? Está tudo aqui né mano? Tô relando, tô relando. Ai, mano, tem de mim a arma. Tô contigo, tuteu. Desentendido, tô louco, tô louco. Tão 200 de mara, tem mara aí, tuteu. Tô com a cara na esquerda aqui. Tô indo, tô indo. Tô com o TT, tô com o TT. Aí, meu filho, deixa eu chegar em tu. É eu aqui, ó. Ah, é tu? Que que que, moeda, 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 moeda. Soltar, solta aí, ó. Não, eu acho que não. Júlio, sobrou moeda aí? Não. Vem a 180 passa aí, mano. Tem do pulmão aqui. Acho que não pode. Até a Láudia admitiu ele. Foi, mano. Foi uma B.O., mano. Ah, mas vaciou também, né? Vou tirar dois aqui a luz, ó. Por causa do mapa relacionado. Tô tentando marcar no mapa. Puxa a porta aí pra mim. Ô, Brantai, dá pra chutar aí, né, vai? Dá. Sal. Ninguém mais tá fazendo isso. Ninguém mais tá fazendo o quê? Um fluxo. Ah, não. Fluxo não dá pra ouvir, não. Fluxo não dá pra ouvir, não. Fluxo não dá pra ouvir, não. Que beleza. Parou de aparecer propaganda. Quer ver? Ela vai falar que parou de... Ó, aqui. MagSet. MagSet. Alguém quer? Duas. Duas MagSet. Pra mim eu tava vendo uma canapina. Tô cego. Tô doido. Colete 2 aqui também, ó. Aqui é 80kg. Eu quero. Tem MagSet aqui, Ju. Na casinha aqui, ó. MagSet no Colete 2. Pega a MagSet, doutor. Tá, tá na casinha ali onde tá o Colete 2. Vou pegar essa... Tem uma marcada, MagSet. Pega a MagSet, doutor. Pega a MagSet, doutor. Eu vou pegar uma marcada, só aí tem uma aérea. Coletei 13, não, no bairro Vermelho. Será? Vai pegar o Colete 3? Não. Deixei 500 Moedas, mano. Mentira, irmão. Vou voltar e vou pegar. Onde você deixei? É doendo, mano? Como assim doendo? É no Guadalajar? Eu já comprei, já comprei. Não tinha uma partida passada. Não tinha, não. Deixa eu deixar as 500 moedas, mano. Tu viu? Aqui, mano. Deixa eu pagar uma moeda aqui mesmo. Seja bem-vindo aí, Francisco. Francisco Calauja, mano. Matou dois no Diário. Matei dois, cara. Sou o melhor, tá vendo? Não, tô nem ligado. O TT nós tava postando... O TT tava postando aqui, agora é que... Ele tava postando o TT. Se o TT eu matasse 10, ele ia ganhar o... Ganhar o... O Ninja Preto, tá ligado? Antigamente o TT eu ganhava um monte, mano. Quando eu conheci o TT, eu fazia... Quem matava 10, ganhava... Ganhava 10 real, tá ligado? Eu matava 10, ganhava 10 real. Não, 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 o TT, o gift card de 10? Ah, eu lembro, mas eu não tô ganhando. Eu não gravo caindo ali, mano. Eu vou bizonhar ele. Ele tá caindo tão, né? Não, eu vou ficar junto com o meu time. Tá caindo... Tá caindo... Tá caindo o Luiz? Luiz tá mutado, rapaziada. Abre esse comigo, my friend. Que isso, Edu? Posso não, minha mãe, eu não deixa. Pegou o MagSete, tá demais. Tá demais, certo. O MagSete aí dentro. Logo duas, três. Tá agachadinho, tá agachadinho. Logo duas ou três aí. Valeu! Tô falando pra todo mundo mesmo. Eu tenho uma professora de dança na tua casa, meu parceiro. Tá perdendo pra fazer aula, meu brother. Tô mesmo, meu... A professora... A professora de dança hoje tava morta, hoje, quando acordei. Aí, vai uma boa brilhada? Já vou. Aí, daqui a pouco, ela... Eu não aguento mais isso. Não tô mais aguentando. Tem que botar o ritmo. Ela tava comentando, meu senhor. O, o, tem que erra e aí? Vamos lá, vamos lá. Tira, tira. Tira, tira, tira. Me despeça, tu. Me despeça. Tiro. A minha até A minha até Bota um chip aqui pra minha pessoa Alguém quer? Não, não, não Eu usei, eu tinha um ali, eu usei ali Alguém quer kit, mano? Tenho um 11 kit 11 kit 11 kit, 11 kit Ninguém quer? Esse aqui? Esse aqui? Já tem um ozi, mano Olha o ozi O anjo aí, mano Olha, cai na pedra, cai na pedra Vou pegar essa rambo aqui Vou pegar essa rambo aqui, mano E se der, comprar proteção de cabeça também. Quem tem moeda aí sobrando? Quem tem moeda? Alguém tem moeda sobrando aí? Vamos comprar um capacete? Chegou 200, se alguém tiver. Vamos comprar aqui um K3. Vamos comprar um K3 aqui, valeu. Tô de ramo, tô de ramo pra quebrar a gelo. Ih, tá com pouco de gelo. Eu tenho um 11, 11 e gelo. 1, 2, 3, 4. Ah, tira na direita, tira na direita. O problema, o problema é tomar poça, mano. E gorita não. Mas tem que jogar pra cima dele. Porque não vai estar na cerca, né? Dá pra tomar de baixo ali. Vou quebrar tudo, vou quebrar tudo. Vou bater neles. Vou ruxar, vou ruxar com vocês. Vou quebrar, vou quebrar o gelo. Vou bater o gelo. Vou bater o gelo. Vou bater o gelo. Vou bater o gelo. Ai, vai pra frente. Valeu. Ai, tomei duas dosadas. Tô me brincando. Ó, vindo aqui pra relar, mano. Tem que ter um dosada monstro aí. Tem mais gente ali na direita. Tem mais gente ali na direita. Tem mais gente ali na direita. Tem mais gente nas casas de madeira aqui na direita, ó. Tô revando, tô revando, tô revando Só observando Eu tenho 105 Tem um pente? Tô revando, tô revando, tô revando Tô revando, tô revando, tao revando Ai, velho Não é o carro quebrou, não é? Não quebra tudo Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar Ela sabe que fica E outra Tá revando Não tem jogo, mano, estou com dois só Ah, está aí ou não aqui? Onde? No... Ah, mas não vou pegar mais não, dá tempo mais não Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vou pegar essa brasa, né? Uh! Drop, eu achei que eu vi um drop, eu achou que um drop E o da esquerda, da esquerda Vamos embora desse cara do cheiro aqui, hein? Vou descer com o Luiz, vou descer com o Luiz, vou descer com o Luiz Vou descer com o Luiz Vou descer com o Luiz vou te pular, faz que eu te cubro Nossa, ele tá com lança, mano quebrou a gente com o cara de alta, quebrou a gente com o cara de alta a bota não, a bota não vintei o cara da alta, vintei o cara da alta avançando em mim, avançando em mim, avançando em mim tô relando, mano, tô relando, não tenho nada vou pular nele, vou pular nele decapa nele, muito zoado deitei o daqui do lado, deitei o do lado ai, faltou um tiro pra derrubar esse cara, mano contigo, isso, confio isso, esse cara tá zoado boa, Luiz, boa Luiz é oi oi, é isso, é isso, é isso é isso, é isso Contamos, contamos, rapaziada. Contamos, contamos. Valeu, Milza. O cara do time já saiu. Eles aqui já não querem mais nem jogar. Agora foi bom, rapaziada. Naquela hora que a gente não tava junto, por isso que a gente perdeu, mano. Na hora que derrubou o primeiro, se a gente estivesse junto, a gente ia ganhar naquela hora. Já ia elogiar você, mas caiu. Isso que não pode. Caraca, irmão, você queria que eu fizesse o quê? Eu ainda levei dois no meio da trocação. Desci, salvei Júnior. Isso que não pode. Jair, o Jair, você vai cair. Valeu, Suel. Valeu, rapaziada. Fortalecendo, valeu, Suel. Agora jogou bem, mano. Vai cagar a Harry. Vai cagar a Harryzinho. Valeu, Jesus. Valeu, David. Valeu, Milza. Carlos, Paulinho, vulgo menor. Por que vocês botam tudo vulgo menor, mano? O apelido de vocês é tudo menor, mano? Não aconteceu não. Valeu, Marcio. Valeu, Lucas. Quando eu acho que o cara bota apelido menor, ele deve ter uns 10 anos, 12 anos, tá ligado? Caiu por falta de recursos. Mete essa desculpa, não. Eu caí porque eu fui fraco. Porque se eu fosse forte, eu tinha deitado aí com 3 capas e tinha caído pro outro, mas tinha derrubado o primeiro. Como assim? Calma, respira. Vai atualizar aqui, ó. Acho que uma hora é da manhã, mano, que atualiza, rapaziada. Uma hora é da manhã. Deixa eu falar pra vocês a arma aqui, aí, Raulzinho. Deixa eu falar pra vocês a arma tributária aqui. Das armas que atributárias. Das armas que vão... Vão ser nefadas. Deixa eu falar pra vocês aqui. Deixa eu só achar elas aqui, ó. Calma lá que eu tô achando. Vai vir uma... Vai vir uma coisa que... Vai vir uma coisa coisada. Ó, pra quem não gosta de 12... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pra quem não gosta de 12, as 12 vão ser quase tudo nefado, ó. Spa 12, espaço da boca fechado. Não tem espaço mais de 12. Então, o alcance máximo dela, né? O alcance máximo de acerto na cabeça vai ser 5 metros. Não tem mais como colocar a boquinha. Quebrou a Spa 12, tá? Ó, Spa 12 aqui... A Magseth, na verdade, foi quebrada, tá? Spa 12 também fechar o espaço da boca da... 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 Não sei porquê. Ninguém joga de Spa 12, ninguém ligou pra Spa 12, ninguém reclama de Spa 12, mas mesmo assim, zoaram a Spa 12, tá ligado? Diminuiu agora de 8 metros, agora passou pra 5. Não sei porquê, tá ligado? Ó, agora... Não me fala a Balbal, mas meio que prejudicaram ela. Agora você vai ter que colocar empunhadura e coronha nela, tá, mano? Aqui é... No caso é... É a coronha aqui pra mim e aqui o estoque, tá? Entendeu? E agora alcance efetivo dela na cabeça, ela de 7 vai ser 5. E M1014, não sei porque ele mexeu na 12 velha, mas... Mexeu também, tá, mano? Mexeu na 12 velha também. Vim pela X-Tela, mano. É mesmo? Teve ganho aqui? Teve ganho aqui? De qualquer maneira, seja bem-vindo, Vini. Tudo bom, irmão? Tava aqui falando sobre as armas tributárias. As armas que vai... Vai receber uma ajudinha, tá? Então, todas as 12 foram defadas? Todas. Sem exceção de uma foi defada, tá? Ajuste na sobremetraladora VSS. O dano aí, né? Na cabeça efetiva aí, tá? Passou pra 8 metros. Antigamente era 12, né? É, agora é 8 metros. Ajuste em rifles, tá, mano? Ó, o rifles, rapaziada, é aquelas armas de um tiro. Então, elas vão causar menos dano, tá? O dano efetivo, assim, na cabeça máximo era 30 metros e passou pra 25 metros, tá bom? Balanceou os rifles aí também, ó. Ó, dano na cabeça à distância máxima, né? No acerto máximo, 35. E acho que a câmera aberta, né? A distância com a câmera aberta na cabeça, 60 metros. Tirando isso, dessa distância pra lá, diminuiu o dano. A plasma aumentou a taxa de disparo em 12%. A parafal vai ficar meta, tá? 10%, 10%. 10% de upgrade nela, tá, mano? 10% de velocidade, tá? Famas vai aumentar a penetração da armadura, tá? De quebrar a colete. Aumentou um pouco. Eu acho que diminuiu 9 da última vez. Aumentou 5. Não sei porquê. Não, não sei porquê não. É justo, é justo. Tá? VSS diminuindo também, não sei porquê não, tá? Diminuiu. Aquela alpe nova lá também, ela vai aumentar 10% do dano. O lançador antimatéria. Não sei que bagasse essa de antimatéria. Quem souber me avisa aí, mas não sei. Tá? Vai quebrar o gelo agora, tá, mano? De 100 vai passar pra 640. Não sei o que é isso, não. Tá? E a arminha de gelo agora é recarregável. A SCA, rapaziada, foi a que mais mudou, mano. A SCA. A SCA, ó. O primeiro chip aumenta o dano e a taxa de disparo. O segundo chip aumenta mais ainda o dano e mais ainda a taxa de disparo. E o terceiro chip aumenta o dano e a precisão. Então, mano. Rapaziada, SCA de verdade vai ficar a meta, tá ligado? O capacete nível 2, ele vai aguentar 2% a mais, tá? Na redução de dano. Então ele vai aguentar mais 2% a mais de pancada. Não acho que mude muita coisa, tá? E o K3 vai aguentar mais 1%. Não acho que muda muita coisa, tá bom? Então, essas foram as armas aí, o que mudou nas armas, fechou? Não acho que vai mudar muita coisa não, mano. Viu os novos personagens? Eu vi também, eu tava falando deles agora, mano. Relaxa, novinha. Como assim que é, novinha? Como assim? Tá, então seja bem-vindo aí, o Vinny Zinks. O Vinny Zinks, seja bem-vindo, irmão. Tudo bom, Vinny? Como é que tá, irmão? Firas, na paz? Deixa eu já mutar o Weezer aqui. Ô, Weezer, pelo amor de Deus, não fala não. Fica calado aí, viu, Luiz? Fica calado, viu? Fica calado pra me te mutar aqui, mano. Vamos lá. Aí, meu, aí, meu. Aí. Pode falar, pode falar. Pode soltar a voz. Tá tudo empatado, meu irmão. Tá tudo empatado? Nós vamos ganhar agora, meu filho. Ficou passando. Estamos com 3 pontos na frente. Estamos com 3 pontos. Agora nós vamos ganhar, né? Nós temos que quebrar. Valeu, Luiz. Valeu, Rafael. Obrigado, Ismael. Alves, José, N. Nilson. Esse horrível aqui da line aqui que não apareceu até agora pra seguir nós. Ô, Luiz, vem me seguir. Vamos chegar em 80K aqui, irmão, pra não poder virar a influência. Tá, Ismael. Ficou sem celular, irmão? O que aconteceu com o seu? Não foi roubado, não, né? Você só deixou cair que é mais seguro. É uma nova arma que vai vir a arma de... A metralhadora de... A metralhadora não, né, mano? A R de... De cura, né? É boazinha, mano. Boazinha. Eu não acho que é uma coisa que vai mudar muita coisa, não. Não há arma que vai chegar pra influenciar muito, não. Dá um comendo e um comendo. Os mil já foi, já. Tá, né? Só com medo de parir, tem gente ali, ó. Vamos ver. Vou pegar pro céu. Quebrou, irmão? Menos o apos. Pelo menos não foi roubado, né? Mas aí já conseguiu um agora? Opa, doutor, vem cá, dirigível. Deixa eu te conhecer melhor. Deixa eu já pegar minha proteção de cabeça. Vou pegar minha proteção de cabeça. 3 chip? Não, mano. Dá pra mim, mano. Você joga de 12. É a cara do time. É time, não. Até que... Me dá esse trem aí. Me dá esse trem aí. Dá o que? Dá esse trem pra mim aí. Onde é esse que eu pedi um pai-poto. e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô sozinho a gente fala dois dois mas tô sozinho aí né já vai já vai e aí 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 1 a 8 corre, não dá pra jogar, mano. Eu também pego o rip, eu conto pra nós. Luiz falou que na frente, eu não tenho a frente, eu não. Canto bem pra caramba, Luiz. Cê é louco, quando cê for casar, irmão, tem que me contratar, pô, pra ir no teu show. Ou no teu show, fazer um show na tua festa, irmão. Sou o melhor do mundo, cantante. Vou ganhar várias gorjetas pra parar de cantar, cê vai ver. Caraca, achei um monte de chip, mas não achei um pecinho. Tá ok mesmo? Baleu, tá eu. E já deu vídeo, mano. Não achei um mira, hein, mano? Tem que bater um mira, hein? Não precisa jantar ainda. A ver que eu também... Ai, cara, comprei o negócio errado, mano. Excelente. Ainda deixei a minha arma ali embaixo. Ah, é? A derrota. Vai pegar, vai pegar o babó, isso? Ó, quem achar o AP5 aí pode ser sem chip, mano. Eu tô guardando meu chip pelo pelo. Ó, escuda, tem cara, vai rir que já vier, hein, mano? Aí, mano. Aí, né? Comira? Na onde? Cadê a babó aí, pô? Tu não quer, não? Eu vou pegar a babó, se ninguém for pegar. Não, é minha, minha, pô. Eu tenho o que de arma? Eu tenho um chip aqui, mano. Mentira, eu tenho dois. Ah, mas... Eu quero o sensador, mano. Eu quero o sensador, mano. É, Luiz. Deixa o bagulho pra mim, mano. Valeu. o pai do céu disse para dividir dividir as coisas com os amiguinhos eu tenho uma bomba eu tenho uma bomba eu cheguei já calma aí calma aí calma aí tinha da bomba para o TT eu calma aí pô tinha pegar minhas coisas pô calma não apressar da miséria cadê onde está a P5 que tu falou horrível meu pai eu quero mano mas eu queria a P5 que ele falou que tava porque aqui o time com pressa da miséria e aí e aí e aí o próximo a começar a dar para cá acabei minha P5 minha P5 que que é aí mano de arma aí vou pegar uma miséria aí o que esse cara tinha de arma você é mó ridículo nem falou que tava P5 pronto, será que a nova atualização eles vão voltar com o Kalahari na ranqueada então para mano, porque eles falam que vão colocar mais ponte de reviver no Kalahari mal saudade de jogar um Kalahari não tem não, Bruno? não tem não eita, tem o que esse mina é para mim pai vamos usar ele morrer 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 a gente foi aqui que eu vejo cadáver e vejo gente morta não foi inicial, não tem nada? só vem ali eu mei empatou Ele bateu Muita gente marca o coletivo É só isso ai? Sai o mirar e vai me ajudar com o coletivo finalizar Ah eu gostava muito mano Gostava muito Do cara rádio mano Agora ele tirou não sei porque Quem não quiser jogar é só ter excluído o mapa Entendeu? Ei meu filho vocês correm muito Tá tudo de carezinha né Não esqueça Vai pegar a chupeta Olha a chupeta ai que ele vai pegar Valeu Vai marcar a gente lá de cima do morro mano O cara ta tirando em mim Doido Não tem nada a ver com a situação Calma ai eu vou relar Valeu Valeu Ta correndo ta correndo ta correndo Vamos Ué doido eu tava de boa eu tava voando free O cara ta tipo O cara ta bem acima O cara ta bem acima O cara ta bem acima Vou dar uma volta já, já vou dando uma volta. Vou dar uma volta, vocês já estão aí em cima já. Olha o pet, Junior. Não, do pet foi a mais ontem, mano. Do pet foi a mais. O cara tem tudo mirando, não tem nenhum, mano. Tem em cima aqui, tem em cima aqui ainda? Olha, aqui comigo tem, comigo tem. Ah, é mais de um, mano. Mais de um, mais de um, mais de um. Posso pegar vocês. Calma, Luiz, tem mais de um, hein, Luiz. Tem dois, estou vendo um dois. O que é que eu vou fazer? Marquei o outro, marquei o outro. Valeu! Valeu! Eu não estou nem errando, mas não conto Eu dei arma, por conta Double kill Horrível Acabou essa daqui ou tem outra? Tem outra da zona A última linha vai dar nem tempo Da zona já mandou IDC? Eu acho que dá para ganhar Começava na frente Passando 3 pontos Eu acho que dá para ganhar Mais um Booyah Fizemos 13 kills Acho que dá para ganhar O que vocês acham? Acho que dá para ganhar Deixa eu ver se já mandou IDC Porque se mandar IDC não vai dar nem para jogar um CS Depois solta o código Depois solta o código Eu acho que ganhamos esse aqui Valeu Ricardo, valeu Williams Obrigado 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 Seja bem-vindo Começou a seguir a gente aí Obrigado Vamos chegar em 80k Vamos chegar em 80k Preciso muito chegar em 80k Preciso muito chegar em 80k Ouvi falar que com 80 mil A gente já pode fazer inscrição Para vir o influenciador da Galena Para ganhar mano Isso é só um squad Não vou pegar babal não Não é que eu Não joguei Perdei um ponto ontem Bruno Perdi Perdi uns 50 só Só perdi uns 50 pontos ontem Salve o Hermes Tudo bom? Obrigado Já compartilha aí mano Mas é hora Vou dar uns papoca aqui rapidinho Só 3 minutinhos de papoca aqui E já vou entrar na sala mano Que maneiro Que maneiro Que maneiro Calma lá O que não pode Fique na deda da galera Ó Um dia eu vou voltar a dar capa Menino me dê um tiro no peito Fique sem colete Tô melhor na bala no peito Já tô sem colete E lá vamos nós Tendi uns 50 pontos ontem mano Eu rushei e me deu mal sabe É quando chega a noite Eu não enxergo nada nesse SS aqui mano Nesse SS não Nesse modo de treinamento Dois minutos Dois minutos Ai Fulei no cara mano Fulei de boca E aí Henrique? Tudo bom Henrique? É um Henriquezão rapazera Com batilha Daniel também Que a miséria Com menino já tão vindo na faixa preta Da 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 Com batilha azul Que você já não vazou né Caraca Horrível Falei 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 na beira da miséria Eu dormi ontem mano Nem vi celular Foi mano Eu morri pra caramba Eu morri umas duas vezes Morri as duas vezes Ai mano Meu celular alagando Alaga não o celular Ó Ó O cara tem homem De quebrar no soco Que sorrível Nem troca Pedro Jorge Aí ó Já chamou você pro x1 Pedro Jorge Já bate ali ali com Daniel Deixa não Daniel Me defende Daniel Me defende Não tem um kit mais E agora Ai meu Se você ficar atrás do 3 Eu passei O que? Tu maluco Vem cá rapaziada Eu já tentei tra lá já Vem cá rapaziada Eu já tentei tra lá já Vem tra lá já rapaziada Tentei tra lá já Vem tra lá já rapaziada O que é que fosse meu irmão me chamando? 85, 70 Amém, rapaziadinha Ok, ok E lá, e lá vamos nós Qual que é o meu time aqui, mano? Só para, ah não, meus meninos já estão aqui Meus meninos já estão aqui, ó F que é ele, tá tudo aí, rapaziada O menino da Série B está aqui Rikizinho, aqui, ah, esse aqui que é o time do Will, rapaziada Aqui, ó, Will aqui, ó Will Donald aqui, ó Olha o Will Donald aqui, que eu estava falando para vocês, ó Que o Will topou a punição E aí não está mais podendo jogar a competição Esse aqui é o Will, ó Quantos likes é esse aqui, mano? 12 mil só? Não é não, é? 12 mil, né? Não é Will, não O que aconteceu não? Deixa eu ver essa taxa de capa do Will O Will nem deve jogar riqueada Joga sim, ó, 45% de capa Will zero, rapaziada Willzinho Boa noite, mãe, tudo bom? Minha mãe aí, tio Minha mãe aí, ó Chama minha mãe de ti aí, rapaziada Chama ela de ti, que ela não gosta não Valeu, melhor, valeu, Felipe Valeu, Suenho, Adriano Adriano Lima aí também, mano Obrigado, Iago Carlos Obrigado, Henrique Compartilhou Obrigado, Daniel Também compartilhou ali embaixo A internet caiu aí, mano Caiu, mãe Pichimara, minha mãe Pichimara, minha mãe Deu uma ligada aí pra ver se voltou, mãe Minha mãe entrou na live pra dizer que a internet caiu, tio Olha aqui, mãe Pensei que ela tinha vindo aqui me dar um boa noite Entrou na live pra dizer que a internet caiu Paguei não, tô pobre, pô Você acha que eu tô jogando o campo pra quê? Pra ganhar dinheiro? Tô pobre Se quiser me ajudar aí, ó Aceito a ação Faltou 80 pílulas Faltou 80 pílulas Pra pagar a internet Tá nem ligado O meu dinheiro só caiu lá pra final do mês? Me quebrei Não pode Faz o Pichimara aí, mano Faltou 80 pílulas Faz o Pichimara aí pra nós Viu? Ela não responde no Whats Não, Pichimara não mandou mensagem no Whats não Minha mãe mandou mensagem no Whats não Não mandou não É dois então, irmão Quebrou Quebrou Então nós tá na roça, Jota Nós tá na roça Nós já pode dar a mãozinha e sair pulando, tá ligado? Nós estamos na roça já, irmão Estamos na roça Chegou a internet? Que bom, mãe Que bom que chegou a internet aí Tudo bom Cheguei aqui e botei o fio de novo aqui Rapaziada Sete likezão pra duzentos, mano Ajuda nós aí Boa noite, Marcos Tudo bom, Marcos? Obrigado, Stefano Stefano é faixa preta no compartilhamento Certeza, certeza De vencer o dia 15 É isso que não pode, mano Cadê você, Pedro? Correu, foi? Ixi, Maria Aí, ó Já falou Já chamou de que Carregou Correu, correu Fraco, medrozinho Foi isso Ele só entra É só pra falar X1 Ele nem fica na live, Daniel Às vezes ele entra pra falar X1 Não tá nem aqui Ei, cara Pega a live com a tela do celular Desliga até a ligue de novo Ah, é, é mal de Samsung Qual foi a última vez que você iniciou ele? Mês e meio O que você que pensa? Você já pagou Já vamos pro quarto mês pago? Fala, Ramon Tudo bom, Ramon? Tamo chegando aí, rapaziada Quatro likes Valeu o Marcos Valeu o Thael Deixa eu fazer like também Deixa eu agradecer aqui Deixa eu mais like aqui Thael, né? Thael, Marcos, Ramon Ah, que o Marcos chegando Rodando Compartilho Pera aí, Luiz Luiz Não, Luiz Aí, Luiz Agora pode parar Oh, Luiz Mal reguando Ele vem na live aqui, mano Pode chegar em 80 mil Pra tá só mil e pouco Só Oi, Henrique Valeu o Arbicão Valeu o Eslon Obrigado, gente Dois likes Dois likes pra 100 Isso aí Chegamos 100 Ou 200 200 Chegamos 200 Lógico 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 Pô, minha mãe entrou aqui na live Pra dizer que a internet caiu Só vem aqui na live Falar X1 Quando ganha no X1 Como é que é? Tem o quê? Ah, um menino Um menino diferenciado Falar X1 Tá, um menino diferenciado Que eu achava Que eu gosto de boa Tem isso Eu quero te ajudar Isso que não pode Se Deus quiser Vou poder te ajudar, mano Tem isso Muitos anos Estou seguindo já, irmão Tá misera Muito dia, mano Três anos já Não, esquece com isso não, Matheus Esquece com isso não Dá um jeitinho, pô Alô Tô num bar Como é que é essa música? Mano, ela vai cair trocando Meio de novo Três anos já Vem dar um Se for, já foi Nossa, três times, mano Três times Tá na moral Vou cair na cidade nova também, não Tô de mal Mas alguém enviou um chip Três pra mim? Não Viu um chip Três pra mim, Tietê Não, vê se eu tô Eu acho que essa trocação É na minha Tem arma aí, não? Pra nós levar Cá, cá Três times Tietê 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 Cadê? Acabou? Acabou, eu achei que tá aqui no carro lá de baixo. Pô, cheguei na volta do olefínio que ninguém... O carro tá trocando lá ainda, irmão. Vamos lá, confia. Tá vendo? Tô com... Trazer, irmão. Eu vou... Vem cá, Júnior. Vem cá, tô contigo, irmão. Vem aqui, eu vou virar o carro pra nós aí, ó. Oi? Fechou, bora. Tem nada do c... Entendeu. Ele já viu lá, já. Já viu lá. Tá na Genebra. Eu tenho um gelo, mano. Tá na casa de uma lei, mas o assado aqui estiver de cima, tá matando. Vai direita, esquerda. Tomei de cima, mano. Ai, tomei de cima, mano. Tomei um tiro só, mano. Tomei um tiro só, mano, de cima. Esquerda. Esquerda, defende. Esquerda também, esquerda. Tem uma parte da esquerda. Pega aí, pega aí. Tem kit aí, Júnior? Ó, ó. Pega pistola aqui, pega pistola. Tem pistola aí? Vale, vale. O cara só vai fazer... Vai aqui. Tá mantendo, tá mantendo. Dá para abrir uma. Não será já. É, vem cá de uma direita. Aquei! Puxa o patrullo, puxa o patrullo Tá correndo, tá correndo Tá, o do marcado com coisa tá correndo, eu vou pegar o da esquerda Subindo aqui pra pegar ele Acho que o PT vai pegar Ah, acho que ele pegou de beleza, mano Pegou de beleza, eu acho Vou... Vou... Não, nada O de baixo, o de baixo? Não, 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 não Acho que eu não quero nada Tem um lado, só um sonho só Mas tá bom, já temos 4 aqui, ó Quanto é teu, eu vou usar essa P5 aqui, mais 3? Olha o Guizenga gritando, mas você vai ser com mais 3? Não tem um... Eu tava gritando aqui não, pô É um P5 mais um só, mano Tem colete 3 e capa 3, mano Quer dizer, colete 3 e capa 2 Quanto DP eu uso? Eu uso... Eu uso 556 Aqui é o Guizenga, por isso que não dá capa Eu uso... Eu uso... Eu uso... Eu uso 3400 Imagina é dessas, né? Vou comprar gelo aí, mano Comprar gelo Eu sou dessas o quê? Quando... Quando eu falo que eu uso minha DPI baixinha, você fala Por isso que eu não dá capa Não, eu não tenho capa Fala nisso, eu tô há um ano tentando trocar essa DPI aí E nunca troco, tá ligado? Tá indo uma coisa aí Eu quero Como é que tá aí, tu? Eu não quero? Eu vou pegar um 14 Eu vim um 4 também Ele tá muito ali Você nãohou? Não, prarum mano Entendeu Eu pherou a cabeça Eu peguei箱 cultures Foi jogaram de sobre 75 Eu estou controlando por 500 Ficou forte, mano Ficou muito forte, mano Peteu, vamos lá pra você me dá aquela P5? Por que? Usar o baga Vou comprar um pente de baga aqui Fiz comprar o... Eu comprei o... Tá aviso aqui agora comprar as coisas Demora que vem Deixa eu falar pra tu O que quer falar mesmo? Esqueci Tô ficando velho. Ninguém é o Wellington. Amanhã quer trabalhar hoje não, Wellington. Vou que o jogo vai atualizar e vai tirar férias. Não pode. Eles estão morrendo. Eles não, a gente matou a Haze. Nenhum dos meninos trouxe o nosso carro. Fala nisso. Eu vou dar tchau no último dia com essa... Essa bloquinha aqui de Magseth. Ela vai deixar de existir. Nenhuma dos vai colocar mais boca. É meu time. Pega eu? Boa aniversário hoje? Feliz aniversário, Jorge. Tá subindo pra qual nível, mano? Fala tu. Boa time, boa. Deita todo mundo. É isso, meu time. Vocês são o meu do mundo. Põe o moral, rapazão. Põe o moral. É três, né? É não, é oito. Pensei que é oito. Eles não estão nisso, não. Eles não estão mudando. Um. Pega pra mim. Pega pra mim. Pega pra mim. Pega pra mim. Pega na direita aí. Pega lá. Pega pra mim. Pega pra mim. tá no chão mano 8, 8, 8 finalizando, finalizei ele tá do lado de fora, tá do lado de fora já K Das chora K Das chora Faleu T4 Valeu Falei 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 Quer salvar? Eu vou correr Eu vou correr O negócio tá longe Tem nem carro Tá vendo, Wiz, é isso que não pode Eu peguei Eu peguei Eu peguei Mas tinha muito não, pô Tinha pouca coisa Eu não peguei até aqui Eu não peguei até aqui Eu não peguei até aqui Tá bem rico Como é que tá docinho do sul Sudeste Docinho do sudeste É isso mesmo, mano? São Paulo fica no sudeste Não fica Bruno, é esse Tuk Tuk aqui, ó Claro, irmão, vou buscar o Tuk Tuk Vou buscar o TT ali atrás Vamos embora Vem passar carona, viu? Vem passar carona, viu? Vamos pra proteção de cabeça aqui, ó E gelo, ó Compre proteção de cabeça e gelo Quem quer gelo? Eu tenho 11, mano 11 gelo Eu vou comprar proteção de cabeça Quem quer? Eu vou comprar proteção de cabeça Quem quer, Junior? Proteção de cabeça? Vai na casa, vou bater Calma aí, TT Pera aí Vou descer, vou descer, mano Pode descer com vocês Pode descer com vocês Tem esquerda, casa verde esquerda Olha só Compre proteção de cabeça Tem esquerda, fica Tem esquerda, tem esquerda Tem esquerda Tem esquerda, tem esquerda Tem esquerda Tem esquerda rapaziada, tem dois caras em cima do bigolão, irmão mano, alguém tem um chip aí? a minha também, filho a minha também, filho tava olhando aqui, eu falei, tô com três aqui, eu falei, oxi duas quem tá sem gelo? quem tá sem gelo? eu tenho um onze, mano tem cara vindo daí, tem cara vindo daí tem cara vindo daí, tem cara vindo daí vim cá, vim cá, vim eu tenho só sei, mano eu só sei os caras da casa de madeira ainda devem estar vindo as casas da madeira ainda eu tenho 21 enlagador, mano quem caiu enlagador? eu, 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 eu passa aqui, olha só, pera aí que susto pera aí, vou soltar mais ah, ativeu o CR7 toma aqui mais, toma mais enlagador mais enlagador, toma aqui, olha ó, tem gente vindo com o Junior gente vindo com o Junior tá com medo aqui? é, é, é o que? o que? é, é um cara lá lá eu tô chegando, tô chegando eu tô chegando eu tô chegando eu tô chegando ai, bomba ali tá correndo, tá correndo tá correndo, tá correndo eu tô ativando eu tô chegando eu tô chegando pro Duvlo eu tô chegando 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 Valeu! banks gleich ht 24 ht 4 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 ht 5 o que é que eu tô o cara não corre o cara não corre o cara não corre é de baixo tá calma ai é de baixo 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 é direita é de baixo ai caraca ai caraca ai subindo a esquerda vem cá bonequinho ai vai outro ai caraca nossa que fazer a granada ruxou rapaz eu acho que um dos gatos conseguiu cagar aqui dentro só espero que seja na cama da natal caral rapaz ela começou mal não 8 1 10 16 que o segunda muda desses que começou mal não e ele nourers tem a na cama não Ufa eu tô com fome eu quero me lindar eu tô com fome eu quero ganhar dinheiro rapaziada ganhamos aqui e aí Rafaela boa noite como é que tá tranquila na parte que ele se acha não cegadão tranquilinha suave na lagoa eu acho que já deu o máximo de salva possível né mano fala que ele põe tudo bom que ele põe como é que tá irmão rapaz relaxadão cegadão e o mano está pedindo x1 rapaziada tá aqui mano suando aqui para ganhar um negócio aqui criado x1 irmão não pode valeu Rafaela obrigado Michael Obrigado Felipe Obrigado William aí mano Obrigado pela força mano você tem sala irmão você tem sala você quer dar aquela amassada em mim quer dar aquela amassada em mim pelo menos seguir né mano tem que seguir a gente aí para dar aquela amassada né seguir né para aquela amassada pessoal tem que no mínimo seguir né e no mínimo né daquela seguida e tal fala aí no que não é por um ao a música aí mano almoço que aí e vai lá no partido aqui ó aí minhas costas eu tô flexível ainda e eu sou amigo é que eu não faço na nuca eu digo obrigado pelo que eu Como é que tá, Diego? Tranquilão, relaxador, cegadão? Até amanhã, Lucas? Não, Lucas, fica aí, irmão. E vira apoiador também. Caraca, esse não pode. Cara, só entra na live pra pedir x1. Os caras é assim, rapaziada. Os caras é assim. Nem segue a gente, ó. Tá aí, ó. Nem segue a gente aí, ó. Só quer dar aquela amassada, tá ligado? Aí, se eu for humildão, aí talvez ele siga pra vir outro dia, pedir x1 pra me amassar de novo, tá ligado? É, esses meninos diferenciados, esses meninos, mano. Tira o Sapeca, mano. Doze, tira o Sapeca. O que é que eu tiro aqui, rapaziada? Essa joga de SG, tá ligado? Então eu acho que eu vou tirar o Hayato, mano. Vou colocar o Marão, tá ligado? O Marão tira dano pra caramba de longe, mano. Maroso, certeza. Certeza. Vou colocar o Maroso aqui, mano. É o X-treme do ela, não, pô. Aqui é ganho dinheiro. Vai limpar até o casinha. Vai mesmo. Faz ela limpar pra ela aprender. Calma, Luizera. Calma, Luizera. Calma, Luizera. Calma, Luizera. Calma, respira. Aí, pode falar. Pode falar. Ô, aqueles caras fez muita kill? Eu falei que eu fiz com 20, né? Eu falei que eu fiz com 16. Eu falei que eu fiz com 16. Não, mas a FLQ morreu cedo, tá ligado? Eu acho que aqueles que estavam na casinha verde lá embaixo trocando. A FLQ foi o que estava de casa aí, né? Ah, é? Ah, então não está melhor do que eles, né? Fez 16 kills? Fala em terceiro, isso aí tem difícil. Não é feito 16. O Buia fez Buia, fez 2013. Eita, mano. Tá tudo na mesma coisa. É, mano. Faz o PIC de 80 que eu quito aqui, mano. Quito aqui. Faz o PIC de 80 aí. Quito nada, pô. Porque aqui é dividido pra todo mundo. Após, eu não posso não. Sei lá, mano. Vale um dinheiro aí. Que se eu ganhar aí, vai me ajudar aqui pra pagar a net, ó. Eu tô pobre esse mês? Agora eu vou ser vindo apoiador também. Ó, o Felipe começou a seguir. Seja bem-vindo, irmãozinho Felipe. Pode deixar, irmão. A gente vai tirar o X1 outra hora. Tá que eu tô só agoniado fazendo as coisas aí. Mas a gente vai tirar o X1. Felipinho, rapaziada. Felipinho. Você hoje já tinha saído, tá ligado? Mas Felipinho aí. Felipinho tá querendo ser amiguinho. Felipinho. Aí depois que ele me amassar no X1, ele para de seguir. É, pô. Eita, um, o X1? Eu bati no Junior. Eu bati no você também. Joga isso aí, não. Caraca, peteu. Para, peteu. Tô dando vários capos aí, irmão. Tô dando vários capos aí, pô. Só atirando na cara. Bater em mim vai ser fácil, né, irmão? Eu vou X1 com o Riz. Vou trocar só de perto. Doente. Ficou com aquela capa no modo CS. É... Uma bala, daí tá três. Mais ruim que tudo. Aí, ó. Como é que é? O X1 tava deitando dentro, né? É o X1, né? O X1? É... Não. Oxi. Deita um passeio, mas tá parado. Entendeu? É um caminho pra cima. Não faz. O problema desse cara é surra, rapaz. É tipo Twinkah. Tá querendo? Deus doido. Não, o caso é sério, irmão. Meus pensam isso. Então, naquele dia, quem jogou com nós foi o Snow. O Snow que tava com a sense da carapina. Eu achando que era tudo a mesma pessoa. Capa dele aqui, ó. Cara, na única hora que eu fui esquentar a granada. Se eu não tivesse esquentado, eu tinha quebrado aquele dali. Dá algo que ia ser facinho. Ah, o Rick já tá morrendo. O Rick não é o do... É. Tô com raiva deles de ontem, mano. Foi ontem? Foi ontem, não foi? Foi. O melhor de todos. Heading to Supply Point. Heading to Supply Point. Mano, eu tenho um Mag-7 aqui. Mano, eu tenho um Mag-7 aqui. Mano, eu tenho um Mag-7. Oi? Mag-7. Eu não quero. Caramba ali, pô. Marcação roxa. Cheio, menino. Que lepatinho, mano. Tem que poder me doar aí, ó. Por favor. Para pau. Ah, para pulmão. Salve, malvadão. Tudo bom? Rapaz, tem umas crianças aí que tá assando de uma santo preso. Ei, Giovanna. Ei, Jânio. Esses meninos estão bugando aí com vocês agora? Não. Parece. Um dia que esses meninos não estão aí. Tinha um cabo de internet, pegue-se. Eu ia. Se a gente dá paz, ele dá paz. Porque quando a gente dá paz, ele dá paz para mim também. Toda vez que eu vou jogar com vocês, fica fazendo vaga. Cadê? Você vai pegar o upador aqui, Teteu? O quê? Vai pegar o upador aí? Eu vou três. Vou pegar teu culete e fechar para dele. Fechou. O Mojinho não deixou eu ganhar? Já não é horrível, pô. Mas nisso não. Tem dia que ele tá... 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 Tem dia que ele tá com o regedit ativo e tem dia que não, pô. Depende muito do dia. Tem dia que ele acha que é o melhor e ele tá bom mesmo, tá ligado? Mas tem dia que ele acha o melhor e ele tá ruim. É que ele tem o primo antes da vacina. Ah, triasca tudo também, Teteu. Alguém quer alguma coisa? Tem 300 moedas, mano. Eu vim. Eu mutei, menino. Eu não parava de vir. Eu ouvi muito assim, não é legal? Na primeira palavra que ela já, já botei. Ele falou primeiro lá. Ah é, pô. Tem dia que ele tá... Que ele usa os negócios. Tem dia que ele tá negoçado. Tem bom ou tem bom ou? Nada. Zera. Eu tenho duas, eu tenho duas. Heading to supply point. Vou pegar... Ele tá meio in de safe, sabe? Me in. Ele tá meio in mano, sabe? Suavão. Assim, é só um... Só um build de pinhão. Tem um drop aqui mano, vocês acham que eu olho esse drop aqui? Como é que é um lance? Eu vou ganhar mano. Ele vai morrer aqui também. Eu não, pô. Não sou, não sou, não sou assustado não. Se eu morrer vocês me salvam. Vai morrer. Ceto. Eu tô atrapalhando aqui. Ah, achei louco. Valeu. Ceto. 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 Com a minha arma atribulada aqui Onde é que tá o escarque? Hã? Com a amiga aqui, ó, vou levantar Ah Calma lá, calma lá O daço, o daço Oh, meu brother, tá ligado 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 Não, tem tiro lá em cima Tem tiro lá em cima Vou, vou, vou Tem um carro aí atrás, mano Ela bomba o carro A curva é sua Eu tô aqui largado Não, não Tá caído ali, não Vou comprar uma caçada Vai que eu acho o último Missão acertada Não, não, não Não, não Não, não Tinha ouro vocês vão ver o drop, vou olhar mano cara aqui, cara aqui ah, já estou aqui do drop é o ultimo negr, é o ultimo negr tá pego é o ultimo, não vai fazer não tá pego eu tô aqui eu tô, eu tô não, não tá na torre, Bruno entrou no Gapão, entrou no Gapão Estou lendo Estamos indo para vocês que devemos gastar e e na o mandando e eu não eu acho que é um só não só tá mas mano vou chegar e se não compensa nossa tá para cá e eu vou pegar meu luxo tirou uma besta aqui tem que eu arruma a porta quem faz um jogo no meu luxo tem que pegar 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 meu luxo eu fiz, eu fiz, eu fiz eu fiz, eu fiz ô teteu, pega mais um jogo aqui mano vou jogar mais dois pra tu corre nas costas, corre nas costas um, duzent que moeda sobra nem o vizinho? eu tenho vizinho, duzentas e hoje eu vou te pegar o vizinho e hoje eu vou te pegar o vizinho colete, eu tenho um coletinho e hoje eu vou foi pra nós mano só marcar bem ai, vai dar tudo certo só marcar ali ó teteu, eu tenho que cagar lá teteu, eu tenho que cagar ali no drop tinha cara não? Tinha que ela não droga, mano Oi? Tô olhando aqui no fundo, mano Muita hora, rapaziada, pra não tomar conta Tá bem difícil Dois de rumo Vai sair um boi Oi Ingrid, que bom Ingrid Tá vendo, Ingrid? Acho que dá pra tu ver já Três, tô vendo três Deve ser um time todo, mano Já suponho que é um time todo Puxa pra vocês? Puxa pra vocês? Puxa pra vocês? Um tiro Um tiro Um tiro ele, mano Cai lá, Teteu Vai lá, vai lá Eu fico jogando Acho que é eles É eles Passou um Passou um Tem um na lojinha Cuidado Ai Desculpa Puxa Correla 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 o carro vindo costa caro vindo da no drop da onde a gente roubou o cara voltou com a lojinha no meio que o lojinha meio passou para o jogador e estão trocando tipo outra em cima mano ele pegou drop mano pegou o drop aqui em cima irmão é essa granada que miséria irmão e não cai na costa nunca treinando não vou cair não vou cair não E aí E aí Tem certeza que é só ele? Pega as balas de lança dele, se ele desceu. Pega as balas de lança dele. Tem uma bala de lança ainda não. Tô com o lança. Ah, eu falei, peguei lança lá no começo, quando tava de carro lá. A lança foi ele, pô. Peguei uma lança lá. Eu gastei uma bala porque tá tributada. Pega a mag, pega a mag. Pega a mag e pega a ferramenta. Pega a mag. Vai perder uma bala. Por quê? Porque tá no atributo. Vai, 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 vai. Tem uma bala que tá com esse tamanho. Não dá. Tá rovindo, tá rovindo. Porra. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Inimigo a vista. Eu vou lá mano. O deus morreu, mano, ai não vai atacar não. Cuidado de carro, pô. Ok mano, ele morreu por cima, e deixou na batidinha. Ó, sai espeçou, tão salvando. Esconduiu, dos salvos. Esconduiu o que salvou. Tá sentindo aqui, ó. Movimei tudo até no ar. Vou fazer movimentação até no céu Isso que não pode Valeu o Cavacante, valeu Augusto, valeu o Ingrid, valeu o Matheus O menino quer fazer movimentação até no céu, tio Valeu o PL aí, mano, obrigado, gente Obrigado, Ingrid, compartilhou aí, obrigado, Thiaguinho, obrigado, Tassi, o Matheusinho aí também, mano Obrigado pela força, mano Quanto é skill? 5, 3, 11 kill Booyah com 11 kill, segundo lugar, um Booyah com 11 kill Foi bom, rapaziada, foi bom Tamo bem, tamo na frente Um segundo lugar e um Booyah, mano, desconfiar Mano, ali é quase impossível a gente perder aquele Booyah, mano Só se a gente vacilasse muito, mano Tudo bom, pega, boa noite, irmão, como é que tá? Só se a gente vacilasse muito, tá ligado, pra perder Só se a gente vacilasse muito, 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 muito mesmo, sabe? Se não, tava difícil a gente perder Cara, eu vou botar uma brusa de frio, que eu tô ficando Rapaz, não precisa é o banheiro É x1, irmão, na onde? X1, aqui, ó O Felipe queria amassar alguém, mano É camp, mano Rapaz, 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 rapaz Vamos aqui, rosa e vou banheiro Então, já se a genteaciinhauate moment, legal E aí E aí E aí E aí E aí Oxi Foi rápido botei a blusa Não vi que ele faz parte Calma aí, deixa eu botar o isso O que que foi? O que que foi? Eu falei para você Não, vamos jogar junto Ou você vai se matar Ou quer que a gente se mate Deixa eu falar para tu Eu falei para vocês que eu ia buscar o lance lá no drop Você não acreditou? O cara ficou com Intercego com 5% É só a gente jogar junto de novo Que a gente não perde não Vai de boa, a gente cai agora e joga junto É só a gente Olha essa blusa mano Eu quero uma igual como assim irmão Sério, eu achei ela na lata do lixo Achei ela na lata do lixo Tô mentindo não Tô correto Aqui ó Capto de cria Não sei mano, tira para mim Então eu vou lançar Tira eu vou lançar Ó, o Capto não caiu ninguém mano Cai todo mundo aí ó Tem um cara na direita indo para meu Tô vendo um só Júnior, o Capto não ficou ninguém Júnior Nem tentou Eu morri Eu morri, só que eu caí em cima de uma arma Dois em cima na esquerda Caralho Jogando um para mim Atra, atra, atra É um comigo, um comigo Tô indo pro Luiz Tô indo pro Luiz Ô Luiz, dá essa mochila aqui Luizão Faz a boa Ele vai ficar na beira da boca Vamos lá no Luiz Toma aí Titor A gente vai começar Quando eu vou lançar Na ponta de capilar Isso não tem um dentro Eu deve encostar uma mazinha aqui Eu vou lançar Ô Eu vou lançar 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 Onde você vai lançar Eu vou lançar Eu vou lançar Eu vou lançar Alguém quer mais? Tem 1.000 mano, vou pregê-lo aqui É fé de que? Ela é fé de que? É, tipo assim, vai tá melhor que ele, bem melhor Mas ele também vai, aí a mão ele joga Mano, cai em cima de mim, cai em cima de mim Em cima de mim, em cima de mim, direita, na minha direita aqui, abre na minha direita Abre na minha direita Correu? Não sobe, não sobe Fez bomba ali Correi muito Boa noite, boa noite, boa noite Tá tocado em mim, tá tocado em mim Tô indo, tô indo, tô rinchando Vitei um, vitei um, vitei um Vou pra direita, vistei Vitei um, vim Vitei um, vim Vitei um, vim Vitei um, vim Ah, tem um arroba mais três mano, se alguém gostar. Alguém quer... Pode juntar, gente. Pode juntar. Quer vir não? Juntar com essa? Não, não pode não. Alguém tem aprimoramento aí? Vai dar pistola de fogo é do teu. Tem uma... Tem uma moeda aí do teu? Uma moeda? Tem. Cuidado aí pra comprar um aprimoramento. Tem muita engenho? Ah, mas eu preciso ir pra deixar a foto, tá ligado? O Júnior tem moeda com a coisa pra salvar a gente. Eu tenho meio... Eu tô gravando. Eu tô gravando. Nossa, que ela tá salvando lá no coração de front. Seguiu, não sei. Tá feito pra certo. Com certeza. Ui, tem coisa aí? Não, rapaziada. Deixa eu desbloquear aqui como se ela tá quente mano. Ó. Não consigo mexer. Ó. Não desbloqueia. Aí, agora foi. E aí. Dando pra Avantio. Dando pra Avantio. Dando pra Avantio. Dando pra Avantio. E aí? Certo. Certo. Meu irmão? Deixa eu te conhecer melhor. Deixa eu ser seu amigo. Ou seja, meu fã. É, não funciona. Fica funcionando. Fica, tipo, difícil de mexer. Mano, eu estava trabalhando o postural aqui também agora. Estava todo fracão, tá difícil. Rapaz, esse cara está tudo salvoso, ó. Eu não sei que ele não tem que ir. Deixa o Teteu vir ali, que cabe o gelo dele, mano. Ah, Teteu, sumou. Trocação em casa do negro. A salva. Ô, Teteu, cuidado. Me dá um enxerga aí. Teteu a pirouca. Achou a pirouca? Eu acho que é um aqui, tá? Tem o cinco, tem o cinco. Cinco, cinco, cinco. A gente até vai terminar? Hoje não, Muridinha. Por que hoje vai fechar. Júnior falou que eu fiz. O que é que ele fez Júnior? Se o Júnior falou que fez alguma coisa, mano. Correndo, passou aberto. Deitei, deitei. Rapa, deitei. Rapa, deitei. Tá correndo, correu o garagem Tem um comigo, tem um comigo, um colado comigo Vai, seu bobão, não vou deixar você me ruxar não, seu bobão Ai, chegou a força, mano Júlio, tá perto de mim? Imagina aqui, chegou um squad chodinho comigo Squad chodinho comigo Squad chodinho comigo, mano É outro time, mano, tu faz chodinho comigo Dois de chão e tudo mais Squad chodinho, mano, squad chodinho comigo Eu tava trocando punha, apareceu squad toda de nossa casa É outro squad todo ali, tá tetrão Eu fui pra marcar o cara que tava fugindo, apareceu outro time Ó, ele tá de dois vitão do time, tá de dois vitão lá, mano Dois vitão, AWM E uma arma de papel Uma arma de papel Uma arma de papel Já tá dançando hoje, vocês viram, rapaziada? Já acordou inspirado pra dançar Só que aí ficou cansada e não fez a brilhagem Isso vai ficar meio dois times aí, ó, Petrão Não, foi o primeiro costa que eu levei, mano Eu fui pra marcar um Que tava lá sozinho, pra não deixar ele correr pra ver se finaliza logo É o squad chodinho todo lá, mano Tô indo, tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Nossa, tem duas marcação aí, mano É dois Luizena? É dois times marcar alguns, mano Tô indo É pra mim ficar aqui atrás? É, enfim, joga recuado E essas moedas pra salvar vocês? É, se esconde Se esconde Não posso comprar arma e ajudar vocês, não Ô, Teteu, cuidado Desculpa aí, pessoal da live aí Desculpa aí, tá gente? Perdão aí, tá? Página buguei aí, não compactou com nenhum tipo de racismo, homofobia, algo do gênero O menino acabou de pagar uma palavra aqui Sem querer, tá? Então perdão, tá gente? Desculpa aí Eu sou salvador agora, tio Se não for ajudar eu sou salvador Morre Luiz, morre Luiz Alguém vai mais morrer? Fica ali, fico ali embora Vou correr O velho tá vindo, mano Quer algum correr, não? Vou pôr a bala Ixi, mano, tem gente na esquerda Eu não aberto Luiz, ela Nossa, é em cima do Coisa pro Luiz, mano Quebra, Luiz Quebra, Luiz Boa, Luiz Boa, Luiz Eu acho que tem uma guaguita aqui na esquerda, irmão Eu acho que tem uma guaguita na esquerda Eu acho que tem um guaguita na esquerda Eu acho que tem um guaguita na esquerda aqui Pega esse prypont aí, Luiz Tem um cara com Luiz Mano, eu não tenho arma que preste não Não é這種 Deixe Eu acho que tem um time todo deSM aqui, mano Deus Deus Alta Eu acho que bamba eu tô com 11 que eles vou vou jogar na verdade não qualquer coisa você avisar lá beleza vou deixar a gente também não a gente fez três quatro oito 14 que eu fiz bastante ainda mano não fizeram é 14 que eu fiz um bastante aí não fazendo e 12 que o sexto lugar mano é assim mesmo pô os caras tá correndo atrás de que eu vou jogar uma ranqueada é o whisky x1 cara está aí mano o menino x1 o menino x1 tá aí e o menino do x1 não tinha rapaziada x1 ele tava aqui só até seguir só que eu não sei onde ele prepara E aí E aí E aí E aí o cara não tá aí não rapaziada tô esperando o Jaime responder então foi jogando um jogando a parte de aqui ó tá aqui comigo aqui ó a gente queria x1 deixa eu ver se ele aceita aqui queria x1 não desanima não não a gente bateu a gente fez ó vamos fazer um cálculo ó na primeira partida a gente fez 16 mais o segundo lugar que o segundo lugar da da 9 mais 9 e a gente fez 25 pontos na primeira queda aí na outra a gente fez um boia que dá 12 pontos 12 pontos e mais quantas aqui o que a gente fez o segundo lugar e quantos aqui o que a gente fez segundo lugar a gente fez e aí ó 10 11 mais 11 e dois mais 11 e aí nessa aqui a gente fez 14 que o mais o sexto lugar sexto da décimo da 1 2 3 4 4 ponto mais 4 ponto mais 4 a gente a gente fez 66 pontos a média para ganhar é 55 a média para ganhar pegar os 55 pontos a gente quebrou mano e fizemos 66 pontinho pô 66 pontinho dá para ganhar cadê cria aí mano não cria aí tu cheio da sala tu quer me bater tu acabou de ganhar duas aí irmão ganhou duas hoje deixa disso tá querendo me bater não quero nem criar a sala é o tempo que o gênero responde quem mais quer x1 rapaziada faz um 6x6 deixa eu bater no carlito aqui vou apanhar para ele e a gente que não sei ver se está bom pode ser o o o o raúl e o carro tá pedindo o maior tempo mano o carro tá pedindo o maior tempo é o tempo que eu pego café rapidinho e rapidinho e aí e aí e aí é e é a morning tá aqui o tempo todinho na próxima uczoria 16 e ele me chamar de novo eu não sei se vale serve 7 no vale não fuiMS Então, deixa eu tirar aqui. Vou botar o meu personagem X1 aqui. Meu personagem X1. Eu acho que não vai ser R7 não, né? Eu acho, né? Vou tirar aqui. Pum, pum, pum. Tá bom. Aqui. Chama no XV6. Vai só perder o Carlito. Tomara que ele só perde. Isso horrível. Tomara que ele perde, não eu. Vamos ver aqui. Estou mostrando novo. A noite é bom, rapaziada. Pum, de onde que a Garena quis trazer um bagulho desse, gado? Vou jogar, né? Aí você quebra, hein, amiga? Aí você quebra. Faz as regras. Eu acho que não vale... Não vale dar peito. É o que eu acho, gado. Não vale dar peito. Eu acho, não sei o que ele vai... Deixa eu ver. Deixa eu perguntar pra ele. Ele falou que ia fazer o bagulho e não veio mais, rapaziada. Sumiu. Eu apurou. Acabei de relogar. Isso que não pode. Tira o Sky aí, seu horrível. Tira o Sky. Eu já te chamo. E eu pensando que você já tava criado, já. Já tava criado, já, time. Deixa eu ver se ele tá de Sky. Gente, vai bater com o Sky também, né? Então eu não entro, mano. Se está ruim, mano. Ai, tá perguntando se é 6x6? Quem tá perguntando? O Card? Ele tá de Alok. Tá de Alok. Ele falou que tá de Alok. E lá, vamos nós. Eu vou ver o pessoal cantando aí. Nari, 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 oh. Aí depois eu queria o TV6. Se a rapaziada quiser, né? Ah, qual que é o ZH6V6? Tá vivo. Tá vivo. Não tá com a granada. Não tá com a granada, não vai, não. Mano, a última vez esse cara veio de coisa, mano. Mano, a última vez ele veio de coisa, rapaziada. Como é que é o nome do personagem mesmo, mano? Última vez ele veio de UMP. Eu vou de UMP. A última vez ele veio de UMP, já vai vim querendo bater na cara dos outros, já. Tô lagado, ó. Então, mas eu quero atravessar o jogo dele também. Ih, mané. Eu vou na move. Ah, sai fora. Que mentira, mano. Aí, mentiu, rapaziada. Aí, mentiu, mentiu, mentiu. Aí, ele mentiu que soube agora. Aí, mentiu que soube. Eu mentiu que soube. Sorte que meu dedo escorregou e eu puxei muito pra lá. Tava cantando mesmo? É mesmo, pô. A gente ativou, ativou, rapaziada. Você viu ele pedindo do Junior? Você viu ele pedindo do Junior? Pô, eu vou... Pediu do Junior ali. Ativou, ativou. Ativou, ativou. Só que agora ele tem capacete. Acho que tem até capacete. Isso é horrível. Ele fica esperando os outros, tá ligado? Ai, caraca, rapaziada. Tomei, 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 tomei. Mas 6x6 eu não vou colocar gelo infinito não. Vira muito bagunça, mano. Muito bagunça 6x6 com gelo infinito. Vou comprar meu capacete? Ah, velho, deu pra comprar meu capacete. Caraca que tem assim. Ele tá com gelo ali na esquina, assim, ó. Ele tá com gelo lá na esquina. Aí ele fica bem aqui assim atrás, ó. Aí tu vai todo empolgado pra tirar atrás de um gelinho. Ele tá lá na frente esperando. Não, não, não corre chego infinito não. Não, não corre chego infinito não. o palácio horrível deixa eu relar meu kit em paz ganhamos doutor, ganhamos ganhamos ainda o seguinte, ufa glória e ganhamos forro 2 que não é bom, mas ganhamos forro 2, quebramos tá tremendo, ganhei os 2, coisa boa, tô feliz, tô feliz rapaziada, ganhei a noite hoje ganhamos forro 2, bora, bora mesmo, bora mesmo, ganhamos 2 vou ficar malato, deixa eu relar minha vidinha aqui de novo nem como ele tá pro Jimmy, pra eu saber que ele andou comendo no almoço que eu vou comer também ah, não pode, bora queimar uma gordurinha agora, bora mesmo aí, agora faz um fixo pra mim essa deu, opa deu boa, deu boa, deu boa deu boa, deu boa, deu boa, os meninos tiram o o que a gente tratou, com alegria o que a gente trata eu tô feliz nem a entrega não consegue verificar, quem é rico? quem é rico mano? não tem esses cara não é sério? é irmão, tu queria passar por aí mesmo? ah não, caralho a isso aí rapaziada, a isso aí o maluco caiu pegando a dele de queda e atiando irmão não pode não pode não tô feliz por aí ganha a noite já por aí a noite já feliz ninguém vai tirar minha paz hoje até tremendo de felicidade e aí rio que que use que use né mano que use o bar irmão como é que tá na paz isso é todo mundo aí todo mundo tiver lá e não é de sana é 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 o o o o sou do rio ali por aí o escolher viu nem sei que em rio que não mas eu o sabe o rio da na lua gente nada deixa ela achar que eu tô jogando em vão que eu não ganho nada com isso não aí eu vou e bato no outro tipo ai cara eu sabia que atirar o primeiro ia ser a pior coisa que existe atirar o primeiro eu dei muito mano, eu não sabia disso tem que jogar a sério, tem que jogar a sério não sei lá, parece que não tá entregando as coisas direito ai meu celular tá parando ah não, é que assim fica mais claro mesmo não sei lá e aí O que está bem, filho? Essa arma é que eu estou pobre, irmão. É, não, ele saiu da loja, o pessoal falou que teve um problema lá porque ele impressou o celular, ou impressou o celular, não, impressou a conta, ou que até tomou a rapazela que ia até tomar o celular dele. Até o celular dele, a rapazela que ia tomar, mano. O que está no jogo é para usar. E aí, me quebra de onde não, desquice. O filho, deixa eu passar, deixa eu passar para atirar, deixa eu. Caraca, mano, ainda perdi, rapazela. O cara dele é muito mole, mano. É, muito mole, muito mole. O menino na favela desceu. Não pode. Não, da última vez eles pegam a gente, posso? Deu a nossa cara, porque a gente estava jogando com o surtado, mano. O surtado toda hora caía, tá ligado? O surtado toda hora caindo. Mas dessa vez nós viemos mais bravos, dessa vez nós viemos para descontar. Fala, Lucio, tudo bom, Lucio? Ah, Brenda, tá aí, valeu, Brenda. A Brenda não perdoa não, irmão, vai. Ela vacilou não aí, a Brenda não passa o Serral. Vá, Brenda. Bom, meu Bel, conseguimos ganhar ainda, gente. Conseguimos ganhar os dois. Mas não é o valor muito alto desses dois, não, tá ligado? No meio da semana não fica o valor muito alto, não. Ah, o Junior falou que tirou, tirou o que gastou, do coisa, tirou o que gastou e dividiu para os quantos. Tem um capa no mar também. Tem um capa no mar também. Eu acabei de ter um capa. Meu beijo vai me viciar. Tem que glorificar, Bruno. Mostrar que tu vem as derrotas e a gente abaixa a cabeça e segue em frente. Nas vitórias a gente se glorifica, levanta a mão e agradece a Deus. Caraca, mano. Eu tenho que levar isso aí para a minha vida, Matheusinho. Correto. Eu vou para a minha vida isso aí, mano. Pera aí que eu estou dando a cara do Carlito aqui, aí eu já vou entrar já. Pera aí, só um segundinho, falta duas partidas. Olha o bom moço. Como é que vai ter aqui? Ah, mentira. Mentira. Estou todo empolgado. Mentira, 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 mentira. Mentira o que soube. Eu vou lá upar a conta. Ai, fechou o jogo sem querer. É bom que eu já... Já, 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 já entro e saio aqui do jogo de não falar de travar. Deixa eu... Eu vou entrar aqui na conta do rapaz aqui, rapaziada. Aguenta aí. Meu celular está aqui então, mano. Vou montar aqui? Tá. Corte principiante. Essa semana ele zoa e na próxima semana eu bato nele. É minha conta não, pô. Quer pra entrar? Vamos lá que dá pra jogar um pouquinho ainda antes de fechar a coisa. Você lembra de mim, mano, na live de ontem? Lembra disso. Lembra sim, pô. Olha o mundo que fica conversando comigo, eu vou lembrando, mano. Se tiver todo dia vai ser impossível eu esquecer vocês, tá ligado? É impossível, mano. Não pode. Vai jogar só ou não? Não, vai jogar com o time. Quem quer entrar pra jogar? Vou colocar o caliente pra jogar comigo também. Sabe você, mano, tudo bom? E ainda mais dá pra jogar mais algumas partidinhas antes de fechar. Poxa, eu entrei pra minha conta. Não é minha não, mano. Não é minha conta não. Eu já saí? Eu não saí. Saí. Lembra de mim? Eu tô aqui há três anos. Não! Lembro, não lembro, não lembro, não. Você vai tá super quente, cara. Entra lá, entra lá, entra lá. O Gion gostou de se dar uma comendo, hein? Como é que tá fechando os eventos aqui? Salve o Willian, tudo bom, Willian? Vai jogar os 6x6? Não tem quase ninguém, não vai, mano. Você vai entrar 6x6 pra jogar? Eu deixei pra esse personagem aqui, mano. Cadê o card? Sai pra lá, seu horrível. Que não pega dele aí e fica matando os outros atrás dos trens. Tá um mojinho, mano. Tá um mojinho do quê? Vou te bater nessa semana. Deixa só eu dar uma palha nessa conta aqui, que você vai ver. Então, Bruno, o meu jogo tava bugando, tá? Eu fui com o jogo, aí eu até falei pra tu, entendeu? Aí eu tava com o fundo na ligação, peguei e apaguei tudo do jogo. Inclusive o meu HUD. Mas você não deixou salvo? Deixa, mas só que eu era um... Um HUD do antigo telefone, do pequeno. Aí, meu filho. Então, você já deixa esse HUD aí, que esse HUD já te deixou no capudo, viu? Não errou um cabo em mim? Falei até pro pessoal da live aqui que você fez alguma coisa. No mínimo você fez alguma coisa. Tu, Raul, tu é o RPzinho, Raul? Tu é o RPzinho? Vou deixar aí, mano. O Jota tá subindo também? Aqui, o RPzinho entrou. Tá bom, boteco. Não serve nem pra me carregar. 25... Não dá pra te adicionar nessa conta, Matheusinho. Não dá, mano. Não dá, Matheusinho. Eu não quero te perguntar. É a coisa da XM8, meu mano. Como é que você conseguiu pegar aquela skin lá que ela não liberou? Cara, ela veio de graça aquela skin pra pegar. Você comentava os negócios e pegava, ela veio de graça aquela skin. Não. Não a tributada. Não a tributada. A skin sem ser um atributo... Ela... Ela... Eu não peguei ela, não. Então... Rapaz, eu tô já louca. Aí, troca aí, troca aí. Calma aí, troca aí, garazão. Eu não falo. Aí, eu vou... Eu vou colocar outro personagem lá, mano. Não me esqueça, eu sou do MPP. Vou colocar outro personagem lá, galera. Eu tô jogando. Fique louder. Eu quero saber todos os seus segredos. Tá miséria. Rapaz, ligado. Aí, foi uma turbina de avião na minha olheira. A turbina de avião. Mano, você podia pedir pra adicionar quando eu tava na minha conta, né, Matheus? Ah, miséria. Ou eu já tenho um tu? Acho que eu já tenho um tu, não tenho? Já trocaram aí, já? Trocaram tudo? Já. Apaguei todos os seus códigos. De roupa, tudinho, de mapa. Ô, mano. Vou até trocar o personagem aqui. Moleque, na próxima eu vou jogar de marão quando atualizar e de parafal. Aumentar 10% da velocidade dela, né? Vou adicionar só de parafal. Eu achei que iria o 6v6. Mano, mas aí, ó. Só tu e o Raul falou do 6v6, tá ligado? Aí, tinha o JJ que, olha lá, se ele ia entrar. Tinha um Carlito. E tinha outra pessoa, mano. Tinha outra pessoa que falou que queria entrar. Vamos lá, gente. Deixa o lags oferta ali, mano. Daqui a pouco o servidor fecha. Oi? Mas você é ladrãozinho mesmo. Você só vai ficar com esse trem na mão. Só carga extra. Se apalasse, horrível. É, o JJ não deu muita confiança pra mim, não. Falando que ia apanhar do Bruno, viu? Ele ativou o hack do Júnior, certeza. Ei, Carlito, mas eu falei isso, cara. Pra tocar na cara dele mesmo, pô. Deu certo, deu certo. É, pô. Eu confiava em ti. Eu confiava em ti. E aí E aí E aí E aí Mas ganhou foi tudo hoje Fico feliz Fico feliz pra eu dizer pra vocês Ganhamos foi tudo, deixa eu mostrar pra vocês aqui Até esqueci de mostrar aqui, ganhamos tudo A gente ganhou O primeiro a gente ganhou com 67 pontos 67 pontos Atrás de um cara com 62 E o segundo a gente ganhou com 64 pontos e ficou mais perto da gente Ficou 42 É 77 e voltou 77 e voltou, entendeu Fiz back 77 e voltou 77 e voltou É o nosso nome, 77 Zona Azul? Zona Azul Esquerda Zona Azul pode ir Aí o Bruno Você decidiu não trocar mais o nome da guilda Foi? Não, já tava lá sim Da guia não Eu tô sem prancha Eu tô sem prancha Mané Eu só baixei meus skins É bom que todo mundo pra minha botequinha Eu tô com essa skin aqui só Não Não, eu paguei tudo do jogo Eles ganhamos tudo Rapaz, eu não sabia, eu vou lá então O Gil, pera aí, como é que é? Só não desloga da conta Senão meu código não cai Só desloga amanhã Ah, saí da sua conta? É que ele comprou um código Mas tipo assim Saí da conta Eu não posso sair Deslogar do meu celular, né? Valeu o Samuel, valeu o Cid Valeu o Ivan Ah, mas se eu deixar logado não tem problema, né? Não Ô Gil, mas no seu não tá logado? No seu celular não tá logado? Você tira o negócio da tela? Atira, atira, atira Código não cai É, é, codiguinho, pô, codiguinho É que você não tá ligado no Paranauenses Paranauenses não Ah, não Mas você não tá no seu celular ou não? Bom, no caso eu não tá no seu celular ou não tá? JTJ, tu que é rico Não serão ou então sou rico? Repetindo Então Coloca a diamante pra mim, caiu aí Caraca, né? Tá contigo Já se neto no JTJ Ó, todas as 12 foram nefadas agora essa temporada O negócio foi... tô triste Eu começo a jogar de 12, estrago a minha sense das outras armas E aí ela neta todas as 12 Ela neta Todas, não foi em uma, foi todas Balbal nefada Mag 7 nefada Espada 12 nefada M10 nefada É, mas... Você tem que colocar com alguém em estoque Pra ela ficar da coisa que ela ficava sem nada disso? Então é o net, ou não? Você vai ter que colocar com alguém em estoque nela Pra ela ter que ficar com o que ela... Igual ela tava antes, sabe? Igual quando você encontrava no mapa Acho que ela vai ficar mais acessível Acha? Valeu Edson, valeu Luiz Eu acho que não Vai ficar melhor Melhor de jogar Vai ficar melhor pra mim, mano Será que ela passa o bizu? Uma parabólica Uma... uma parabólica E aí Guizinho, tudo bom ou é isso? Como é que tá? A Quiris Não, eu... Queria... Eu queria... Deixa eu me machucar aqui agora A moeda aí, Camito, pra me comprar... Eu queria acabar pra 3, quando eu tirei não achei nada Mochila 3 Lazarenha Tô com 2 É isso Mochila 3 Chega lá no campo e... Chega Bota a culpa no blue não Se eu fosse que eu vi que eu te botava na guilda Só pra essas atitudes aí Ai caí 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 Eu tenho personagem no jogo já É boazinha Boa toda Não, vai ficar boa na próxima temporada Na próxima temporada vai ficar boa Amanhã Amanhã vai ficar boa Sim Saúde Já deveria... Já deveria ter resetado a tempo pro jogo aqui Ô Bruno Vai Depois que resetar tu vai querer jogar que jogo? Ah... Ai não Tu disse que ia jogar outro jogo Acho que eu vou jogar Legende Mobile Eu vou jogar Legende Até bater as 4 horas de live Ah não Vou jogar... Vou jogar... Valorante Eu sou o maior ruim O maior ruim Tu também... Tu também é no Free Fire então Não... No Free Fire eu sou menos ruim Ah bom... Entendeu No Free Fire eu sou menos ruim Entendeu? É isso, é isso É... 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 Faz todo sentido No outro jogo eu sou bom porque eu sou inteligente lá, tá ligado? E lá vai muita inteligência Não vai só da habilidade É por isso que eu sou ruim lá então Vai muita inteligência porque você tem que jogar Você tem que jogar prestando atenção no minimapo e nos avisos dos caras Oxe, lazarento Rapaz, saudade de fazer gelo Se fosse a motinha do JNP, ia explodir, mano Já ia mesmo Ele tava meio mesmo, aquele é a motinha Joga Roblox? Vou mesmo, vou baixar o Roblox aqui, vou jogar com a minha filha Natasha! Amor, esse aí tem baixado o Minecraft aí pra me jogar com ela? Sim, sim, sim O primeiro é que aí Você, meu filho Eu vou jogar o Minecraft com a Natasha O que é que tu é? Boa noite, Isaac, tudo bom? Tem Minecraft baixado no celular, Minecraft? Que é, bicho, vai jogar, mano Que beijo Tu é boteco, mano Boteco Fica na tua, entendeu? Fica na tua aí Fica na tua 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 Saiu? Fica na tua 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 Vou terminar essa live aqui, eu acho que vou passear um pouquinho, vou dar um rolé. Calma aí que eu tô abrindo meu negócio aqui, mano. Deitei um aí, deitei um aí, deitei um aí. Deitei um também, tem um caído, caindo e salvou o outro. Strike, strike da igreja. Strike, eu não sei não. Stake? Ah, é parente do surtado. Deitei ali. Double kill. Rapaz, mas perdemos dois aqui nessa trocação só. Não pode. Perdei dois colegas aqui. Não vou jogar standoff não, pô, tô doido. Da última vez que eu fui tentar jogar isso, eu vivo esse joguinho. Não sei como é que você joga isso, ô, ô, ô... O, ô, ô, sagaz, não sei como é que você joga standoff. Eu tô procurando moeda, essa vergonha. Não tem moeda não, mano. Eu vou salvar ali embaixo ali, ó. Vou salvar ali embaixo ali, calma aí. Só tem 20 já. Você vê. Sarlito fica... A gente vai até o fundo do avião, a gente fica 3G agutiando. Só tem 20. Ainda tá vindo pra mim, ainda. Não tem o final. O que é que o Raul? Tem um bomão? Não... Não tem nenhum? Tá com o bomão, tem um bomão. tá comigo comigo tá de bambinha já não é que você não tá comigo para apanhar não né irmão eu não tô tá vendo que eu não tô fazendo essa não irmão achei fácil já tinha deitado um ali tá deitando o outro valeu 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 porra o zinho ai meu filho deixa eu falar Minecraft, Minecraft mudou o mundo qual que é os jogos mais jogados no mundo? jogos mais jogados no mundo oh eu acho que não é isso não eu acho que eu acho que tá errado mas o Minecraft ia ser que tá eu só fiz 10 caraca a Mong tá não tem nem Free Fire aqui ó tá errado esse jogo aqui ó tá errado essa lista aqui irmão tá errado deixa eu colocar aqui mas tá errado jogo ruim boy meu tio no Carito fica batendo em mim na bagaça da do x1 ele vai bater nos outros na ranqueada o miserável não dá um tiro na ranqueada no x1 ele tá lá batendo nos outros no x1 ai chega na ranqueada fica caindo Raul eu falo não cai não não ele vai se trancar ele só precisava ficar trancado dentro do gelo dele tá claro redondo a vida dele não fica caindo uma vez atrás da outra forma filho tem a noite toda não caraca mano fica só jogar rapaziada vamos mano horrível como é que você fica batendo em mim na no x1 e na ranqueada fica morrendo eu tô errando meu hood ah sai pra lá pô na ranqueada fica batendo em mim aí não coisa não dá um tiro é porque você é fraco é fácil bater ué aí nos caras os caras são bons né aí eu bato nos caras e ponho pra tu e tu apanho pros caras tá certo tá certo tá certo não o errado é que sou eu errado o errado é que sou eu desculpa aí desculpa aí que o errado sou eu desculpa aí que o errado sou eu você é fraco me falta ódio não não Peraí, tá achando o negócio? Aqui no X8 eu uso veneno, a minha ranqueada ele tira, né? Deve ser isso. Na ranqueada ele tira o veneno, deve ser isso. É nesse ponto que eu queria chegar, ô Sebastião, não tem condição não. Ó o Gustavo aí, faixa preta do compartilhamento. Valeu, Jonathan. Obrigado, Fernando. Que isso, mano? Jonathan é babu? Eu já falei pro Sagaz ficar na dele. Você sabe não? Falando pro C, Sagaz. Falando pro C que o cara é diferente. No X1 eu tô atrás das coisas que me derruba, tá ligado? Atrás das coisas. Tô atrás das paredes e ele me derruba. Aí quando chega na ranqueada, ele fica apanhando pros botecos da ranqueada. Peraí, mano. Manda o que eu sou da Jacks aí pra mim? Vou matar... Não, rapaz. Queria que você ficasse vivo. E o Raul, Raul, pelo amor de Deus. Levantou, Raul? Não pega pra virar pra atirar não, parceiro. Sabe o que você faz? Rega um kit, se tranca. Prendi isso. Você viu, ó. Eu tava jogando o campeão a noite toda, ó. Eu perdi a vida me trancar. Fala, ó. Tô trancado, tô regando kit. Espera aí que eu já saio. O X1 usa veneno. JJ tem que dar uma moto pra ele, mano. Sem moto nem nem é nada. É doido, mano. Como é que vocês morreram pra aqueles botecos lá, mano? O Raul tinha deitado dois, mano. Eu detei um. Raul deitou dois. Eu detei um. E vocês ainda não conseguiam perder. Tem gente que tirar embaixo. Parido. Isso é horrível. Fico envenenado aí na saga personalizada. Pedindo pro Junior ensinar pra ele. Aí, coisa chegada ranqueada, não mata. Eu vou morrer. E aí, me desligou aí. Fala sério. Eu tô indo morrer. Eu tô indo morrer. Parapá aqui, ó. Mentira, tem uma parapá aí. Não vou morrer, não. Tem mesmo? Não vou morrer mais, não. Não vou morrer mais, não. Tava com dois vitãos. Já ia dar um ataque suicídio ali, puxar. Já ia dar um ataque suicídio ali, puxar. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô indo pra marcar. Não, mas pode vir mais possível, não. Tô indo, aqui, tô indo. Jotinha tava aqui. Jotinha quitou, pô? Como é que o Jotinha quitou? Jotinha quitou. Ah, boatos aí que a galera vai trazer o jogador de volta pra ranqueada, homem? Eu fiquei sabendo. Só tá comentando. Tem gente aí dizendo isso aí, viu? De volta pra eles tão na live dizendo isso. Isso aí que tem eu aí, mano. Não tem aí. Não tem não, pô. Ah, lá. Tava perguntando o que aconteceu com você. Olha o carro que tá lá. Daqui a pouco que é bom. Me arribo aí. Aí, aqui, ó. Olha lá. Me arribo aí. Boa não. Não pode me arribo. Não, mas o que? Não. Vai ficar aí. Caraca, mané. Me tava muito giroso aqui. Meu Deus. Tem uma aí, Jotinha? Olha, não faz. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. Quanto? Vai, viu? Olha lá, olha lá. Ave Maria! Só a capa, teu. Tem isso aí, meu? Tem isso aí, meu irmão. Olha o patuto aqui. É só a capa? Meu Deus, essa arma tá tirando 52. Você vê. Quatro times. Quatro times. Quatro times. Agora você imagina quando ela vem com mais 10 por cento Vai lá, eu tenho alguém para ver o revivo aqui, vai lá Ah, mentira, cara, como é que esse cara não sentou aqui, mano? Ah não, porque ele não deu capa no JJ? Ele deu capa Límite pra cagada Ah, mentira O JJ derrubou ele O JJ derrubou esse cara aí, tem cara caindo o JJ aí Tem cara caindo aqui, JJ, onde eu morri, onde eu morri, ó A casa verde aqui, a última casa verde que é o gente Vou dormir, tudo boteco, né? Não, Sebastião Vou dar uns tecos nesse Sebastião também Ah, para mim aqui Foi eu não, foi eu não Foi eu não Fofi, apaga peito, arrancando 50, imagina ela com 10 por cento de velocidade, como é que ela vai ficar Paciocina só 10 por cento de velocidade a mais, ela já não é uma armamenta, com 10 por cento a mais, só faltou uma skin dela tributada Pô, quem tem moeda aí Me dá moeda aí, Jota Vou comprar um capacete, vou anotio ao CIS, tudo bom? Sebastião Sebastião vai voltar, vai voltar o rei da cento da... 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 Rapaz, rapaz E minha defesa, ele só matou, porque eu não tinha capa 3 Fala, Júnior, fala, Alexander Ficou feliz, ganhamos tudo hoje Só alegria, 40 conto Amanhã eu ganho... amanhã eu ganho tudo de novo Já apaga a minha net Cabe, sabe, Alexander Põe, Alcides Põe, irmão Põe essa mãozinha, ó Amor, Alcides tá deprimido Cê viu? Cê também tá? Caraca, Tainara tá deprimido também, Alcides Cê também tá deprimido porque não tem mais dança pra você, amor? Vai na outra lá, amor Cê tem capa nele ali, ele... Cê tem homem Tão aqui 300 na cabeça do menino Cê também tem metade Ô, filho, eu dei capa nele Cê tem capa nele, hein? Cê tem capa Só que o capa da bola é... Tem que ser aqui dentro Ué, doido, capa da bola pra rankei 313 Não tapei nesse menino de 260, qual é o capa que ele tá? Nenhum, não tapei Nenhum, rankei Tá na esquerda aqui, ó Atilando na Casa Verde, aqui atrás do Raul, ó Foi bem Boa toda Ah, mano, falou que... Cada um dia que você tiver de skin vai se tornar uma arma permanente, mano Eu tenho uma grasa permanente ainda, ó A... 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 Pô, a P5, mano, eu tô com 98 dias, mano Cê acredita? Se tivesse mais dois dias dela... Eita, de zero Desceu 4 Deitei o... Desceu 4 por dentro de um carro só, time A cara não poderou em mim, me salva aí, me salva aí, aí, Pezinho Me salva aí, irmão Tá lá em cima os caras... Meu pai, desceu 4 cara de um... Desceu 4 cara de um carro, irmão Nossa, mano, esses horríveis... Sai daí, cê vai morrer, aí, Pezinho, desgrama Monfim, tu vai rushar nos 4 cara sozinho É a lenda Vai, deixa eu ver essa cena Ó a capa, ó Opa, e aí tu subiu Pra tomar de baixo, pra tomar de cima É, Jata, Jata Foi embora daqui, ó Time doido, doido Não tô afim de falar, não Fica quietinho aqui, só vendo a live Tudo bem, amigo, fica aí, fica Tô feliz, batemos no Will Batemos no Tado Rick ali também Batemos em todo mundo hoje Vai morrer pra ver, caramba É o primeiro... Tô parado pra ver, mas camou Pô, menino, acabou de cair aqui Mais pra cima, mano Minha defesa que eles ali só me mataram Porque eu tava... Tava 4 meninos em cima de mim E eu tava só com uma... Uma P40 Entendeu, tá vendo? Tava 1 Achei que o meu amigo Raul ia me achucar Ah, ai ai, oi Jata Achei só moto aqui, mano Não, não adianta não, mano Caramba, mano Eu sem moto ainda está passando em casa Isso mesmo É Vai na paz irmão fica com Deus Esse cara está me ruchando Valeu menor espero chegar Valeu menor Que mundo é esse tão cruel que a gente vive O inimigo usa forças que oprimem Oprime Ai que... Não, não, não Que tipo boa da miséria Ele está errando hoje Ele está errando hoje Errado Filha de uma polícia É Que bagunça é esse aqui? Aí, quer parar? Quando você chama JJ de boteco o JJ fica calado Não fique bravo não Sai para lá, pô Deixa disso Olha isso aí, rapaziada Não é doido Eu não estou conseguindo jogar Deixa de ser horrível Como não está conseguindo jogar Eu também tivesse essa Eu não estou, velho Se eu tivesse Eu me rasquei Olha o gatinho Onde é que eu coloco essa loja? Eu só olhe aqui Já que o jogo vai resetar E aí eu vou ter como A gente vai pegar O que é as lojinhas para me salvar? Nenhuma E aí eu vou stray Tem aqui Sabotão da minha Toma Atigando as costas de outra Atiga aí, atiga aí Aprenda, atiga Aprenda Ah! O que você viu aqui? O que você viu aqui? Olha que tem uma voz pra me salvar meu destino. Mano, tem uma voz aqui. Ah, tem ali embaixo, não tem mais aqui. Fala Carlos, bom carrinho. Boa noite, boa noite. Tudo bom, doutor? A meta agora vai ser um piseiro. Meu Deus doido, vou bater naquele menino lá de perto. Eita miserável, não dá pra descer não. Tem um ali, ó. Tem um ali, ó. Cai uma vozinha pra mim, né? E agora... O que eu faço nessa vida sem meu tio? Tem um ali... Boa noite, Debra. Tem medo de te matar agora, né? Vai ter esses caras aqui, mano. É, mano. É, mano. Minha mão. É, amor. Chega, mas eu tô aqui. E sai, ó. Agora que é a travessa, né? Agora que é a travessa, né? O cara tá sentindo, mano. Eu doido. Que malha também ali, ó. Que malha também ali, ó. É, gente. Sem medo da... Pô, muito que matou eu lá. Consegui o outro aqui ali. Dois horrível. Me lasquei. Tá o time todinho contra eu. não é só outro meu avião e botão pronto, matou todo mundo é mesmo? esse vim tá na placa? eu não sei não, mano, que é onde passa pra mim, avião morri, morra eita morra você espalha e você dá o tono, só capa também é, vamos foi capa, foi capa capa, confia capa, deitei não posso aqui não, mano irmão, acho que não é eu e ele é o melhor do que isso, vou mostrar pra ele toda a minha habilidade é, é meu da pena vamos, receba eita, ronda eita oh, faquinha ai, tirei primeiro, tirei primeiro, tirei primeiro, tirei primeiro, deu ruim ai, eu tinha, deu ruim, tinha nunca perdi no x1, eu perdi no x1 eu não tava de capa 3 tá ligado, não tava de capa 3, mano, essa habilidade é muito ruim, mano, essa habilidade tá servindo pra nada, mas eu atiro nos caras, não dá, não dá, valeu Roberto mas eu vou dormir aqui já, pô, tem que acordar 5 horas amanhã amanhã, não é hoje 5 horas amanhã, é hoje, não é hoje já valeu, boa noite valeu, boa noite e seja uma boa noite oxe, fica aí meu parceiro, vai ter outro da live 35, 0, 5, 8, 6, 9 vamo time, mais um eu vou abaixar a voz, cês tão vocês não tão muito hoje de bom ou não ah, ri, porque é boteco, fica errando rude quando eu tava errando rude, ele ficou reclamando quer dizer, eu fiquei reclamando, ele ficou dizendo que era boteco vamo time, mais um, quem vai vir? foi o Carlos, foi ele, foi ele? boa noite, boa noite, Débora boa noite, Robertão, seja bem-vindo rapaziada, falta muito não, mano, quem puder seguir a gente aí, falta 80 mil, mano pra gente poder fazer inscrição, pra virar influenciador é o que me falaram, tá ligado? não sei se é verídico, eu também não procurei ainda porque eu não tenho não tenho o tanto necessário mas quando tiver o tanto necessário, eu vou correr atrás falta pouquinho, entra no código aí, Carlinhos entra aí, pai, vamos jogar com nós aí é que eu não tô na minha conta, Carlinhos aí não dá pra adicionar, tá ligado? quando tiver na minha conta aí dá pra adicionar, mano deixa eu ver quantos faltam falta muito não, rapaziada deixa eu ver falta exatamente mil setecentos mil setecentos e vinte e cinco mil setecentos e vinte e cinco mil setecentos e vinte e cinco a gente chega em vinte e cinco mil, mano falta pouco, rapaziada é, esse povo não quer jogar não vamos só nós só nós demoraram muito entrou o 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 Um pouquinho, rapaziadinha. Será que a gente chega lá? Que não pode. Que não pode, menino. Rapaz, eu tô aqui até hoje. Tem que saber se a rapaziada vai dar ingresso pra gente, mano. Sabendo que vai dar ingresso. Pô, Carlinhos, é que entrou um breque aqui, mano. Aí não dá pra tirar o breque, tá ligado? Rapaziada, dois likezão pra gente chegar em 300, mano. Ajuda aí, dois likezão. Dois joinha, beleza? Dois joinha, se puder, faz a boa aí. Acho que essa vai ser a última da gente, hein, mano. Porque vai fechar o servidor? Da última vez eu joguei até duas horas da manhã, a última vez. A última vez foi até as duas da manhã. Agora o William. Obrigado, William. Deixa o like aí. O William é esse feliz aí, mano. A Daílson, a Raylan, Brian, a Débora, Rodrigo, Carlos, Nunes e Alexandre, mano. Ah, voltou a aparecer, ó. Voltou a aparecer agora o alcance da página. Coisa boa. Fique feliz em saber disso. Fique feliz em saber disso que voltou a aparecer. Sua batalha, seu estilo. Olha o Carlos aí, vai ver o William. Bem-vindo, Carlos. Vai ver o Amaral aí, só. Olha o Adriano ali. Eu vou vir agora aqui, morando na cola, foi o Junior. O Junior? O Pet. O tamanho do globo do Pet ali, irmão. Como é que você sabe qual que é o Pet? Olha, isso nem dá pra ver aqui, ó. Tem que tirar um print e mostrar pro Junior depois, mano. Tem que tirar um print. Tem que tirar um print e mostrar pro Junior. O tamanho do globo do Pet ali no meio do mapa ali. Toma ali, ó. Toma ali, ó. Toma ali, ó. Que miseria. Tem gente lá embaixo, já. É só dois, Chibi. Não tremam. É três. Pode ser um squad, mas não tremam. Vocês é melhor do que isso. Depois coloca aí. Eu acho que o servidor vai fechar, mano. Acho que o servidor vai fechar, Cadê. Mas a gente... Oxi! Ah, não, Breck. Pô, moleque. Você acredita que o Breck... Se eu miguei numa arma brilhante, o Breck consigo cair na frente de mim e pegar minha arma brilhante? Acredita? É a rogrância do Breck. É a rogrância do Breck. É isso. Obrigado pelas estrelinhas, mano. Deus abençoe o Wiggen. O Wiggen é falido, mano. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Obrigado aí. Vou deixar fixar aqui o comentário. Um salve, salve aí. Um salve aí para o Victor, mano. O Victor é um salve pra mim, né? É, tá ligado. É pra mim, né? É, tá ligado. É pra mim, né? É, tá ligado. É, tá ligado. A miseria, esse menino tá muito, tá fudido. Vou conhecer esse menino. Esse menino da ciência. Cadê? Valeu. Tem atrás do menino da ciência. Ele não tá aqui embaixo, não. Cadê o Dionel? Obrigado aí, mano. Obrigado pelo ar. Bora, rapazadinha. Vai crescer aí no joinha. Tem atualização? É agora, mano. É a atualização. É pra ser uma hora da manhã. Eu acho que a gente vai jogar a última. Mentira. A família atualizou ainda? Não, cara. Vai atualizar daqui a pouco aqui, Jotinha. Só botinha, irmão. Briga. Marquei aqui, ó. Não tão distante. Eu queria mudar, eu queria mudar. Mas a vida me ensinou a ser assim. Matar os botequinhos, os caras vêm a trás de mim. Rapaz, não deitei. É, meu filho. Não corra tanto assim, não. Vem cá, pô. Vamos ser amigo. Condição não, irmão. Como é que você corre desse tanto? Morri. Morri. Maratonaste tudo isso, irmão. Pra nada. Que não pode. Cara, a motinha tava pra lá, ó. Inimigo à vista. Deixa eu ver. Isso, continua pra aí, continua reto. Continua ali onde eu marquei, pra ali onde eu marquei. Pra setinha vermelha. Tava bem na rua a motinha. Vai pegar meu menino, né, Breck? Quer capa 3, Breck? Quem que é capa 3, ó? Capa 3, Breck. Afaixão não, gente? Eu vou pegar a motinha pra tu, peraí. Vem pra cá, Jota da miséria. Aqui, ó. Aqui é a mota aqui, irmão. Ah, entendi. Que você não tava achando a mota. Ei, cara. Precisa que alguém te acuda aí? Mas nunca consegui jogar com você. Que é isso, Dione? Sempre deixa a rapaziada jogar comigo, irmão. Sempre deixa. Sempre liberam. Eles liberam? Sempre, irmão. E pro Dione não vai ser diferente. A Tainala escuta aí. A Tainala tá chateada. Tá triste, né? Vou levar ela pra passear. Vou levar a Tainala pra tomar uma. Vamos tomar uma. Ah, 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 ah. Bem, tem que ficar semana. Não tem nada aberto pra uma hora dessa. Nada, nada, nada. Juntado, peraí. Super coletivo. Do carinho que foi bonito, mano. Fui, boa noite. Oxi, você viu? Tá assistindo a live atrasada, já? É mais de um. São muitos. Muitos. É muitos. É muitos. É muitos. É muitos. Cuidado, Jatinho. Fica passando mais aí, não, Jatinho. Sai da casa. Eu só boto. Calma, irmão. Eu tenho a P5 mais 3 aqui. Tem que ser reset de Bogadox. Vou salvar o Breck. Não vou mais não. Vou salvar o Breck aqui, ó. Tem que achar ruim que me tire daqui. O cara tá puxando um pico. Você tá miséria naquela pedra ali, ó. Rapaz, os meninos querem atirar mesmo, viu? Como é que os cabos querem atirar mesmo? Já vou sair já, seu arrogante. Deixa eu disso. Vamos passar no fome de Ki, ué? Vamos passar no fome de Ki, ué? Já tem dois já, mano. Fiz de gelo, mas tô sem. Fiz de gelo, eu tô sem. Vou pegar para ele, 33 e um monte de segundo peito. Fiquei, foi tudo. Me gasquei. Derruba ele, Jota. Vai, Jota. Me salva aqui, irmão. Por favor,zinho. Quem não quiser ele, mano. Pode pegar aqui, ué? Valeu. Quem não quiser ele, mano? Quem não quiser ele, não quiser ele. Vou pegar aqui, só o que é. Ah, vem cá. Vem aqui, ó, Breck. Vem aqui, ó. Vem aqui. Fuga. Espera aí, a tia. A tia hoje parou. A tia hoje chegou a favor. Ah é, eles não me acertam ainda não, que da hora. Deixa eu salvar o Brecht. Mas essa arma tá muito prática. Mudando as calas dos meninos aqui. Viu? Isso. Tem uma ruminha aqui atrás de mim. Abungar, mano. Viu? 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 Milhões. Viu? 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 Nas de ouvidas! N worser não. O que aconteceu? Tem que colocar uma skin Eu sou pobre Eu sou... Não vou comprar skin não Skin é cara aqui Eu tenho que comprar uma skin feminina Se eu for jogar isso aqui Que eu comprei skin pra Natasha, tá ligado? Cadê? Onde é que vem a skin aqui? Nossa senhora, é caro Não, 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 não Eu já comprei skin aqui, mano Os principais vendedores Não sei lá, onde é que vem a skin aqui Nossa, ele já entrou aí? Eu tento sair, ó Ah, aqui, ó que sai, ó Também não é Figo Paz de cima O que é? Roupa, irmão? Onde que é isso aqui? Malia, tudo caro Essa blusa aqui bonita 400 pila E um conjunto completo, tem não? Conjunto completo aqui, ó Aí, caraca Aí, ó Vou atacar pra Natasha Isso aqui é o quê? Uma cabeça de boi Nossa, eu vou colocar o personagem feminino aqui Que aí vai ficar pra Natasha A conta, entendeu? Eu volto Calma aí Vou comprar a roupa do personagem feminino que é pra Natasha Desculpa, pai, não sei que é meio foco, vou gastar Aqui, ó Vestimento Corpo Base, cabelo, perna, tamanho Aí, dá pra deixar o boneco maior Mais comprido Menorzinho Ó, dá pra deixar o boneco mais comprido Mais menorzinho Não E Corpo Bases Já atualizou o jogo? Me puxa no Discord Olha no Discord Então Puxa no Discord Nem Discord Então Fala, sonho Filho Jabuticaba Ó lá que não vai criar nosso mundo aqui, mano Quem quiser entrar aqui Sonho disse que vai patrocinar todo mundo Aí, parceiro Aí, ó Nossa, até caga, né, mano? Mais diamante 320 Ah, lá, que time 150 fila Vou comprar skin não, irmão Vou jogar sem skin Tô pobre Marca a skin azulzinha, tá bonitinha Bora, sonho Tá demorando tensão o jogo Eu não vou jogar mais isso aqui não, sonho Tá demorando muito, irmão Vou até abrir no outro jogo aqui, já Vou abrir no outro jogo Acho que eu vou jogar só mais uma partida Acho que eu vou jogar outro jogo, meu Nossa senhora Eu até suei, rapaziada Filho aqui agora Com esse Bum, bum Ai, quem joga legenda aí, mano? E os caras vão pra jogar isso aqui? Eu posso ser o que vocês quiserem Quem joga legenda mobile aí? Bang, bang Bora jogar super sus Mano, eu vou jogar 30 minutos Dá tempo de aprender um jogo novo não, mano Vou jogar 30 minutos Dá tempo de aprender um jogo novo não, porra Vou jogar isso aqui Calma lá Eu tenho que tirar aquele somzinho ali, rapaziada Aqui, ó Sons Música Baixo Efeitos sonoros Voz do ego aí A gente ficar só Aqui tá bom Agora tá Olha meu irmão aqui, ó Brota, irmão Vem jogar comigo na live Caraca Aí, tá aqui, ó Bordão Que nem a Moong Se ele desmultar o microfone, ele desmulta lá Tá miserável Bora Eu sei que tem muitas pessoas que jogam isso aqui, mano Eu queria saber Se vocês estão aqui alto pra jogar com nós Aí o Dima mandou um salve, tropa Caraca, eu tô suando, mano Que isso, cara Eu acho que eu tô ficando doente, mano 16 graus, eu tô suando, rapaziada 16 graus, eu tô suando Ué, doido 16 graus, eu tô suando Tudo boteco, é nada, mano O cara demora pra dar gol ainda, mano Os infeliz, dê gol aí Free Fire que tá em manutenção Olha essa minha continha, essa aqui é minha continha aqui É um tempinho, rapaziada Tem um tempinho essa minha continha Esse jogo aqui, ó Essa conta minha aqui é bem mais antiga do que o Free Fire Essa conta aqui, tá ligado? Bem mais antiga do Free Fire Cargito não sabe nem brincar Cargito é, pô É que nem um Among Us, mano Eu não vou aprender outro jogo não, Cargito Miséra Daqui que eu aprendo outro jogo Eu tô lascado Só tu tem ideia É meia hora de uma partida E aqui só, pô Vou até me botar aqui Eu vou até me botar aqui É sincera Para mim, diversão é tudo que importa Rapaz O personagem cabuloso O personagem faz uma zoadinha Trenebrosa, né? Eu sou o In Por favor, banir um herói Não importa o que aconteça Não é que seu Discord bugou, Alcides É que seu Discord tá Seu Discord tava mutado, mano Não tava bugado Tava mutado, entendeu? Não consegue ver o meu valor? Pois deveria O prazer é meu O inimigo está banindo Chamei tu umas cinco vezes, mano Mas tu chamou na onde? Eu tava no Discord Lá contigo O tempo não espera por nenhum homem Nossa equipe está escolhendo Dimas cair na selva Mas não é apenas nossa casa O inimigo está escolhendo É quem somos nós Minha magia flui livre como os ventos É... é legenda de mobile, hein? Bem, gente, aqui, esse joguinho aqui, ó Aqui, ó Esse aqui, ó Tá vendo? Vem aqui em cima, aqui, ó Regenda de mobile Deixa eu fechar o... Ai Deixa eu fechar o que não deve, não Amor e esperança Nossa equipe está escolhendo Eu sou o garzereiro de Jade Mestre da dor E a fera da vingança Como é que pede isso aqui, homem? Precisa de alguns pontos Eu posso te ajudar Precisa de alguns pontos Eu posso te ajudar O problema é só que demora Pra entrar esse joguinho, sabe? Sai do meu caminho Nossa equipe está escolhendo Rapaz, sabe que nenhum desses personagens Fala algo proibido, não? Eu acho que não, né, mano? Lute! Lute pela verdadeira resposta Tomara que nenhum desses personagens Fala... Eu nunca reparei, tá ligado? Acho que não... Você me chamou pra sala lá Eu tava pensando em comprar skin O inimigo está escolhendo Não me zoou Eu fui ver quanto que era skin Só que eu acabei de ganhar o dinheiro Eu não vou poder gastar não Viver é enganar a morte Viver é enganar a morte Faz sentido a frase, não faz? Viver é enganar a morte Deixa eu ver quanto tempo falta Eu tenho 26 anos Coloca 365 dias 6, 26 Eu tenho Eu tô enganando a morte Há 9, 9, 9, 9 mil 490 dias Tô enganando a morte Tô enganando a morte Há 9, 490 dias Mentira, tem mais um pouco Mais um pouco Há 3, mesma coisa Então 9, 7, 7 dias Eu tô enganando a morte E vocês? Free flag tá em manutenção, Johnny Aí quando o free flag sai de manutenção Aí a gente já volta Moscou Ah, a menininha vai ficar Bogando no Moscou Vai ficar brotando em cima dele Esse joguinho é basicamente É uns 100 personagens Cada personagem Um cautela o outro Tem Mago Soldado Suporte Tanque E atirador Bem-vindos ao Mobile Legends Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos Acabe com eles Mas eu não vou botar a musiquinha não Vai que Preciso costurar essas bocas barulhentas agora mesmo Fala mais baixo aí, boneco Não é doido Pra assustar Pra respontar o povo da live Ai, eu tenho que mudar o nome do jogo, mano Deixa eu já mudar aqui Daqui a pouco o suporte aqui do Facebook É que tá falando Brigando comigo, tá ligado? Oi, gente Aqui, ó Deixa eu mudar aqui Já troquei Escreve exclamação aí Pra ver o jogo aí, rapaziada Eu tô sozinha Eu tenho a minha boneca Ah, mano Perdi o Perdi o farm Só porque eu fui escrever o jogo O cara vai pensar que eu sou mole Olha lá Sai, ô Seu lazareto Deixa o x1 com o cara aqui, tio Meu, mano Meu irmão tá lá em cima Brigando lá em cima Dois tanques brigando Meu irmão tá roubando o busto dos caras Apareceu o mid dos caras O meu mid corre lá atrás do mid dos caras E a pancadaria tá comendo solta É, vem pra casa, horrível Vou dar na tua cara Opa, opa, opa Sai da moita aí, Zamoitinha Dois meninão aqui comigo Mano, o que que o meu irmão tá fazendo acordado Uma hora da manhã, mano Olha pra eles Andando por aí como bonecas patéticas É abandonados Vai, best Vai, vai Agora você foi lá, agora você conseguiu me chamar lá Ihhh, veio me proteger seu amiguinho e se cascou Que joguinho é esse, hein, bu? Que fase Mano Esse joguinho aqui é antes do Free Fire, mano Esse aqui é mais antigo que o Free Fire Esse aqui é mais antigo que o Free Fire, cara A distância entre a vida e a morte é menor do que a minha agulha É que no BR não faz muito sucesso não Mas na gringa faz bastante sucesso, mano Na gringa sim que eu falo Ah, nos asiáticos, tá vendo? Eu não acredito em palavras Elas machucam tanto quanto o af zou Atenca Eu fico, porra não Cadê essa? Cadê essa? Eles me pagam Eu faço um serviço Manda toda do justo Ai, 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 ai Porta, porta Ilimigo eliminado Se ela pudesse estar comigo agora Reúna-se O que é chamado? Não tem um pouco de item aqui, viu? Acho que o problema daqui é que dinheiro não compra as coisas, tá ligado? Até ajuda, mas tem que ter milhões, tá ligado? Ah, tem skin que você gasta 500 reais pra pegar um skin, mano. E isso não é nem que nem um Free Fire, tá ligado? Que é tipo uma coisa rara, né? Não é que nem isso. Nem que no Free Fire que é uma coisa rara, sabe? É um skin normal, sabe? Padrão. Mas eu tenho... Eu acho que aqui... Eu só nunca comprei Pass de Elite nesse jogo aqui. Mas eu tenho ainda mais antigo do que o Free Fire. Brigar é como... Brincar de casinha. Que posição? Nós ganhamos os dois, pô. Que posição? As ideias desse maluco, rapaziada. Vou mostrar aqui nesse site. Espera aí que eu já mostro. Reúna-se. Mas eu ganhei os dois, pô. Aqui é o meu irmão que tá jogando comigo, ó. Aqui é o meu irmão que tá jogando comigo, ó. Tio Dinas aqui, ó. Mas ganhou os dois semanal, entendeu? Aí agora a... Precisa fechou. Aí aqui tem... Outro tipo de skin, tá ligado? Skin normal. Skin Elite. Skin Épica. Skin Especial. Skin Lindária. E outro tipo de skin ainda. Só que é muito personagem, mano. Tem tipo um incêndio personagem. Minha vida, minha escolha. Tem muito personagem. Aí você compra isso aqui pra um... Você compra isso aqui pra um personagem. Aí tipo... Depois que você quer jogar com outro, você se lasca. Eu vou correr de bandinha. Correndo de bandinha. Os caras querem me pegar, mano. Doe, doido. Parra eles aí. Que maneiro. 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 Como assim? Tu foi pra me ajudar Aí eu voltei pra te ajudar Depois que tu tava apoiando Porque eu não ia morrer E você tem várias? Tenho, mano Tem umas 93 skins Umas 93 Mas o problema é que é personagem É emblema Tem um menino aqui que vende contra daqui, tá ligado? Tem um menino que vende contra esse aqui Ela é tão... Pras pessoas que gostam É tão raro quando tu fala Até mais, mano O Matheus que tava aí mais cedo na live aí Ele que joga isso aqui também Eu não estou sozinha Eu tenho a minha boneca Ai, morri Me prendeu na pedra e ainda se cascou Toda hora daqui é que... Tipo assim Você tem que ficar prestando atenção toda hora no minimapa, tá ligado? No time cai na porrada lá do outro lado É 5x5, mano 5x5 O problema é os emblemas, mano O maior problema daqui do jogo é os emblemas, tá ligado? É o maior problema do jogo é os emblemas pra você deixar no máximo Mano, você demora tipo Eu vou chutar assim uma base Pra você ter 3 emblemas no máximo Pra você ter 3 emblemas no máximo Pra você demorar mais ou menos um ano e meio Pra você conseguir 3 emblemas no máximo A não ser que você seja um cara rico Gaste muito Aí cara rico tem, né? Minha dúvida não é só uma ferramenta pra costurar bonecas Ai quem é rico é o que eu estou falando, rapaziada Ai não faz isso comigo não Bate nele, irmão Cadê meu irmão? Caraca, meu irmão tá lá atrás Tá panguando, hein, irmão É bem mais caro É por isso que eu falo que o Free Fire não é tão caro, tá ligado? Por isso que eu falo Tipo assim, um cara paga 500 conto numa skin E ainda tem a opção de você vir jogar na ranqueada E o cara bloquear o seu personagem, tá ligado? Por partida a gente entra e tem tipo uns 96 bonecos Aí você entra no jogo Aí você entra no jogo pra vir jogar, tá ligado? Aí você paga 400, 500 conto numa skin Ou um cara pega ou você não pode jogar com ele Porque os caras te bloqueiam Finalmente me viu aí, ó O Mateuzinho aí O Mateuzinho aí Eu jogo desde a primeira temporada, Mateuzinho Desde a primeira temporada Antes de lançar esse negócio de temporada de legenda Quanto você acha que vale a minha conta? Tá sem áudio? Não, mano, tá baixinho Ah, eu tirei o som do jogo, mano Com medo de tomar um ban na live, tá ligado? Tomar um ban por direitos otorais na live Ai, morrendo todo mundo Ah, por que que o negócio só vem em mim? Olha o meu pai de tanque aí, pô Isso que não pode Tem quantas skins? Umas 90... Umas 90 e poucas, mano Umas 90 e poucas Tem umas 94, 96 Tem bastante Mas os emblemas tem um... Só falta só... Selva e suporte pra deixar no máximo E selva tá quase no máximo E suporte tá acima de 50... Eu acho que é 52 suporte Já gastei uns quantos? Ah, mano Já gastei uns mil, dois mil Nessa continha aqui já, mano Gastei bastante já Antigamente eu gastava muito Hoje em dia eu não gasto mais nada não, mano Meninas boazinhas evitam problemas Eles causam eles Tá no free-fag Eu paguei de gastar, cuidado Nossa, todo foi perfeito Aliado, eliminado Ixi, Maria O que você acha, cara? Nossa, todo foi perfeito Com os personagens tudo no talo? Não é possível, não Ai, eu vou roubar esse negócio do meu irmão, irmão Credo, doido Tá vendo? Jamais venderei minha conta Ô, maior suor pra falar Deixar mais quantia de gente Eu não estou sozinha Eu tenho a minha boneca Seu time destruiu uma torre Mostra o outro Olha as conquistas aqui Quantos Todos os personagens você não tem não, irmão Tem condição não Você tem todos os personagens não Você tem que ter muito dinheiro Pra ter todos os personagens Tem que ter muito dinheiro Ai, me gastei Tem que ter muito dinheiro Pra ter todos os personagens Eu tenho muito Eu tenho muito E ainda acho que Já é muita coisa Pegaram? Tem bastante personagem, mano Se ela pudesse estar comigo Horrível mesmo Esse povo não vai ouvindo mais nada, né? Por que que eu já mudei Por que que eu já mudei, Alcides? Putz mal Putz mal Espancaram o meu time Deus do que Que surra que deu no meu time agora Tá doido Ai, mano O cara fez um negócio de medo Eu morri, cara eu acredito que não vai perder isso aqui não acredito não se bem que os meninos estarão em frente né E aí e tem uma coisa grudada aqui em cima da minha tela a nossa torre foi destruída e eu tive várias contas o personagem foi em o problema desse jogo cara acho difícil ter uma conta foi o personagem de verdade nunca conheci ninguém com o personagem não eu não gasta todo mês um monte de dinheiro não tem conta com o personagem eu acho difícil ter conta foi emblema irmão difícil ter conta foi emblema eu acho fácil ficar foi emblema o cara tão esbagaçando meu menino em cima e de não te batendo aí irmão e aí 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 e se arrependimento tivesse gosto eles seriam os primeiros a e aí 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 eu tô aposentando quando joguinho morri é preciso costurar essas coisas agora mesmo E aí e aí e aí e aí e aí e aí a posição não ficar ficando rico nesse joguinho sua mãe nunca te disse para ficar longe das agulhas a ideia não é só uma ferramenta para costurar boné é a hora de costurar um negócio do nosso canto e compre as coisas tudo Eu não acredito em palavras, elas machucam tanto quanto armas Você foi eliminado Mosquei 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 muito Mosquei muito Ah, eu tava falando aqui pro pessoal, no BR não, mas na gringa é muito bem visto esse joguinho Reunam-se Regras? Reunam-se Ataquem o lorde Vou costurar um sorriso no seu rosto, diga-se Ataquem o lorde Reunam-se Ataquem o lorde 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 Maneco Maneco Ataquem o lorde 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 Você deveria ter vergonha de não confiar em si mesmo Emudge Ataquem o lorde Mas hoje em dia você não pega mais 5 ADC. 맛이 bonita Ou� se coloca pra aver sul Se bem que eu nunca fiz isso Quando coloca 5 ADC, eu falo Vamos jogar 5 ADC contra os caras Tô tem Ataquem o lorde a Agora no café da manhã, por favor, escolha um herói. Vamos ver se é o que a menina vai pedir? Ela não pede, ninguém quer escolher nada. Ah, beleza. É isso que não pode. Agora o massacre começa. O que não pode? O que é isso aqui? Ele vai caçar de um lado, eu vou caçar do outro, eu não estou nem vendo. Eu cliquei primeiro. Começou. Começou, começou. Eu cliquei primeiro, paciência. Vou na onde? Ele vai pegar o jungle de um lado, eu vou pegar do outro e vamos roubar os buffs dos caras, tá ligado? É isso. É todo mundo jogar jungle. Tá lá eu, fui jogar o que tiver, o maluco está como tanque, cara. E eu acho que vou deixar ele no coisa, vou roubar a line dele. Cadê o freefrag? Cadê o freefrag? Tá fechado o servidor Gustavo 1. Bem-vindos ao Mobile Legends. Vou roubar a line dele. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com ele. Ele vai deixar roubar. Tropas a caminho. É isso meu time, só não vou poder comprar o item de suporte. Vou jogar sem pezinho por enquanto. Isso, aquilo, são tantas ideias que eu quero tentar. Ei meu filho. Não bata meus meninos não. Um dia, uma das minhas criações com certeza vai surpreender todos. Me lasquei. Me lasquei. O Defrag está em manutenção, mano, só uma manhã, rapazosa. Só uma manhã que ele volta. No Inigo eliminado. O Variado eliminado. Variado eliminado. Variado eliminado. Apropriado eliminado. A ciência nunca perde Agora não Eu tô verificando as coisas desse projeto brilhante Deixa a ciência falar por ela mesma Vamos vencer essa batalha Eu já calculei tudo Ai, me lasquei Caraca, veio todo mundo pra cá Inimigo eliminado Inimigo eliminado Mágico Comecei errado Não pode Salve a ciência O inimigo abateu a cartaruga É, foi triste Um dia Uma das minhas criações Com certeza vai surpreender a todos Chequei Chequei naquele momento A ciência nunca perde O fim do que eu pequei Isso, aquilo, são tantas ideias que eu quero tentar Ai, meu pai Ai, meu pai Deixa a ciência falar por ela mesma Eu tô feilhando a miséria Aliado eliminado Aliado eliminado O inimigo desapareceu Eu vou comprar o sapatinho, mano Só que eu comprar o sapatinho vai dar ruim Salve a ciência Salve a ciência Agora não Eu tô verificando as quantas desse projeto brilhante Não sei se eu tô lá travando Um dia Uma das minhas criações Com certeza vai surpreender Eu tô lá travando ainda Surra, surra Um inimigo abateu a cataruga Isso é dorinha Isso é dorinha Deveria ter ficado na selva mesmo Passando junto com os caras Isso, aquilo, são tantas ideias que eu quero tentar JJ hoje foi só tristeza Não foi não, irmão Hoje foi só vitória Eu vou comprar essa miséria Eu vou farmar do jeito que dá Com o acidente mesmo Um dia eu fico no mar Inimigo empurecido Bem jogado Inimigo sanguinário Mal calculado Saudade do meu irmão Pra passar aqui uma vez Ou outra Saudade Só eu morri a 5 Os caras mataram 14 Eu morri a 5 Isso aqui não pode Agora falta Papo de 300 pontos, mano Só tava faltando 18 pra 4 estrelas Mano, esquece estrelas, mano Esquece 3 Pensa em fazer kill, mano Se você for jogar Fala assim Eu tenho que entrar e fazer kill, mano Vamos vencer essa batalha Eu já concluí Eu vou ganhar Eu vou ganhar minha line aqui, ó. Ok. Aí, eu fiz uma aqui, eu sou o melhor. Deixa a ciência falar por ela mesma. A ciência nunca perde. Corre, pé na taba, irmão. Vou meter macha. Salve a ciência. Diz que não pode, é isso. Ai, morri. É, doido, os cara me perseguiu, irmão. Um passo em falso. Foi triste. Todo feliz que roubei a tartaruga e morri. E morri. Ali, ó, vou levar a torre lá, ó. Vou levar a torre lá, ó. Vou levar a torre lá, ó. Vou deixar. Pior que falta menos de um mês pra temporada acabar, mano. Poxa, menos de um mês sai de boa, pô. Dá pra você pegar... Sobra? Um dia, uma das minhas criações... Pra lá, seu amigo. Isso. Fica cinco lá em cima. Fica cinco lá em cima. Lá contra um que tá pouco. Deixa só eu ficar aqui, farmando aqui, sem coisa. Um dia, uma das minhas criações concedeu. Com certeza vai surpreender a todos. Salve a ciência. Deixa eu já meter macho, que os carros aqui vão me apagar. Agora não. Vou comprar um jogo de terrão, mano. Ei, parceiro. Peguei só pra pano que eu sou o pior. Isso, aquilo. São tantas ideias que eu quero tentar. Estamos começando a dar a volta pra cima. Mano. Denah. 4-3-3-3-3-3-3-2-3-0-3-6-3-1-5-3-0-3-3-0. não tá mais dano aqui mano e vamos vencer essa batalha eu já tô com leitura vai vencer pô eu já que a falar por ela é a do eliminado em um dia que uma das minhas e a ciência falar por ela e botar lá em cima tá mas a rapada foi doido hoje teve partida de ficar em cinco com três que eu ganhar só 10 pontos mas é isso que eu tô te falando se você começar ó veja bem Daniel se você começar a ficar melhor e puxar um pixel a miséria combate no meu melhor aí tá dando volta por cima hein tá nem ligado se você focar irmão e não encontro mas focar em fazer aqui você vai subir mano você não tem que focar em pontos tem que focar em que o mano se você focar e fazer aqui você vai subir e aí e aí o leão foca faz isso que eu tô te falando em vez de focar em subir ponto pode fazer que eu o que é isso são tantas ideias que eu quero tentar e aí e aí dá para comprar um negócio de chefe da linha um aliado eliminado ou meu pai e aí e aí e aí e aí que miséria aquele cara que fazer ali eu ainda vou ajudar e eu me lasco eu vou fazer aqui ó que você vai ganhar mano o cara foi fazer hoje eu não sei porquê eu tava sem vida mano eu vou esbagaçar a gente mano eu vou esbagaçar nós foi para focar e fazer eu não deveria ter ido lá não deveria ter deixado morrer mas eu não tinha morrido eu já calculei tudo e um dia uma das minhas criações com certeza vai surpreender a fuga e aí o inimigo eliminado e aí e aí e aí e aí e aí e aí amiguinhos e aí e aí e aí o maluco correr e aí e aí o o o o o o e aí e aí o o o o o o o o vai morrer também é possível Daniel e o que que você caiu já irmão e já não é oitenta não mas que você ganha 41 pô aí ó e a eliminação e não pode o que aconteceu Daniel tá ouvindo Daniel E aí o Guilherme tá sendo um pé na um pé no saco mano já chegou o brindinho opa brindinho tá caradinho aqui ó E aí E aí e aí deixa de ser papão irmão e esse papão irmão deixe seu time destruiu uma torta oi 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 e aí e a gota ali ó a ciência nunca pede e oi oi feliz vai ficar fazendo o que aí os caras vai te pegar ali ó desbagaçal já tô correndo atrás de mim já e aí e aí é horrível e eu vou te assinar da Natasha para carregar agora eu tô verificando as plantas desse projeto brilhante eu tô conversando com uma pessoa no telefone por isso por isso tô quieta um a pessoa aí Qual que é o nome dessa pessoa aí né um dia uma das minhas criações com certeza vai surpreender a todos Qual que é o nome Qual que é o nome o brandinha conta para nós o que é o nome do o 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 Deixa a ciência falar por ela Cara, a minha morreu Mano, morreu 12 vezes Como é que morre 12 vezes Como é que pode morrer 12 vezes E não matar ninguém Morreu 12 vezes Morreu 12 vezes e não matou ninguém Vou ter que ajudar o Daniel 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 Vou pegar o Daniel Mas vou ajudar todo dia não Porque se não fica Fica muito mal acostumado Ah, eu tô me sentindo meio lento Ai, não Ah, para, cara Como é que puxou pra que cara do outro lado, cara? Deus, horrível Eu sou horrível Como é que puxou pro cara do outro lá atrás, cara? Eu nem vi o maluco lá atrás, mano Eu acho que ele pulou em mim Quando eu tava na moita E eu pulei nele O que foi isso? Web namoro Brincadeira Nada, não vi Tá nem ligado A Brenda passou aí Esse dia aí na revoada Deve ter encontrado uns 10 Não vi Tá só selecionando qual que ela quer Ei, meu filho Bate no cara, meu filho Meu Deus Reage Daniel, se ele jogasse de motinho Que nem um Se ele jogasse X1 Que nem o JJ jogando Ele já tava melhor Recua aí, tanque da misera Tu acha que tu é imorrível? Beleza Logo gruda no 1, tanque Mano, ele tá soltando a habilidade de mago Com um personagem guerreiro, cara Boa, boa Quebra esse gorge Corre, corre, irmão Corre que é melhor Corre que é melhor Bate nesse aí Isso aí Isso aí Isso aí, aí Legal A última área Tá espantando o gorge Ah, mano Puxou ele, mano Vai no gorge Seu cabeça de coco Já, mano Já é Três gorge que vem pra cima de nós, mano Mas não consegue fazer um gorge Vou pagar de jogar isso Todo dia eu pago Vou pagar de jogar Eu venho jogar isso aqui Pra desestressar do Free Fire Mas fico mais estressado Uh, tua glória A Mia tá reagindo Um dia Uma das minhas criações Com certeza vai surpreender a todos Vamos vencer essa batalha Eu já calculei tudo Agora não Eu tô verificando as plantas Desse projeto brilhante O meu pai O cara ainda consegue Puxar minha, mano Aliado, eliminado Aliado, eliminado Aliado, eliminado O cara consegue Puxar a mesma Mas tem que perder mesmo Aliado, eliminado A Mia ainda deixa o cara Puxar ela Deus livre Dá não, dá não, dá não É isso, gente Amanhã nós saímos de novo, tá Daniel, joga no foco de aqui Esquece ponto Joga no foco de matar Você tem que pensar assim Eu tenho que matar Vou entrar no jogo Qual que é meu foco? Não é ganhar ponto É matar Se você jogar pensando em matar Você ganha ponto Se você jogar pensando em coisa, mano Mano, como é que a Mia Do live daquela Dali consegue matar dois, mano Não sei, mano Ó, 14 matou dois, mano Nem eu que fui espancado No começo não foi tão ruim Nem tô jogando o que eu gosto Aqui, ó Aqui, ó Tenho 95 skin 87 heróis Tem alguns emblemas aqui Os emblemas tão quase Tão quase tudo chegando em sala Inclusive, ali dá Não, vou deixar pra ocupar alguma coisa Tô quase colocando Quase colocando selva no máximo Depois eu vou Pro suporte pro máximo Os emblemas tão tudo no full A gente tem alguns coisinhas aí, né, mano Alguns trenzinhos Eu jogo mais de ADC Eu jogo mais de ADC Onde é que vem skin? Eu não tenho muito skin Mano, eu nunca gastei tanto dinheiro Aqui na loja Skin obtidos Eu nunca gastei tanto dinheiro Em skin endária Porque eu Eu acho que aqui não vale a pena A gente gasta E não dá pra usar No que que é, tá ligado? Não gasta E não dá pra usar O que que é? Skins Aqui, obtidos Onde é que é obtidos? Obtidos Onde que é obtidos, mano? Ah, a lesa tá baratinha Como é que eu nem jogo com isso? Onde que é obtidos? Bem em cima, mano Loja Loja Skins Aqui, ó Obtidos Tchuuu Tchuuu Só essas Só essas Muitas não Tem muita não Não tem um skin muito lendária não Sabe? Tem só algumas Ban bonitinho Outras não A maioria elite Eu não sou muito A única skin que eu comprei Assim que eu me arrependi Até hoje É da Layla Cadê, ó Regóis Onde é que mostra regóis? Os bonitos A única que eu gastei Não só ela, tá ligado? Eu gastei no cliente Eu gastei na Layla Que eu assim Gastei bastante No Zask Também eu gastei O Jossinho É evento Esse Jossinho É evento Inclusive tem Tem mais skin Pra comprar desse evento Aqui, mano? Cadê ela? Aqui não Aqui está Sorte Não Calma aí Sorte Não tem mais nada De bom, mano Doido que vem essa skin Diferente Só tem ela E Só essas duas Tô bastante coisinha Tá ligado? Agora é tipo assim Conquistas Tô bastante conquistas Classificação do servidor Eu sou 1700 1764 Conquistas do servidor É, se ele está dizendo Que é 1700 e pouco Eu sou alguma coisa Tá ligado? Ó Já não sou Um dos mais botecos Tem um mil e pouco De conquista 1764 Alguma coisa É isso, mano Que eu tinha Uma jogada, não? Pegado aqui Bastante coisa É que eu não jogo sempre Eu jogo de vez em quando Tem época que eu paro de jogar Cinco meses Ser mês Eu sou a gente Só pra fazer os negócios Só pra pegar o Só pra pegar o Mítico, sabe? Blue é pro play Eu sou a gente Só pra pegar o Mítico, mano Só pra pegar o rank mais alto Baixo Fala nisso Qual que é a skin agora, mano? Qual que é a skin exclusiva Daqui, mano? Da temporada Cara, foi quantos dias Pra acabar? Três dias pra acabar Não dá pra ver isso aqui ainda Três dias pra acabar Onde é que vê? Até em joguinho Mano, todo jogo que eu for Você vai ver que Tipo A minha conta é boa Tá ligado? Todo jogo que você vê eu jogando Minha conta é boa Eu tô no rank mais alto É nada, irmão Doloranos Né E aí, ó Gojo deixa o likezão Doloranos é Mas eu tô na patente mais alta Deixa eu ver Como é que eu mostro Essa patente aqui Será que eu mostro Eu acho que aqui A gente tem Guerrego Elite Mestre Grande Mestre Épico Lenda E Mítico Eu ainda tenho que chegar Em Grande Mítico ainda Mas eu não tenho Tenho paciência pra isso não Tenho muita preguiça Olanos de pedra Mano Deixa eu entrar no Olanos Pra ver Herói Tanque Ah, não mostra aqui ainda não, né? Não mostra aqui ainda não Tem até umas moedinhas pra comprar ainda mais coisas Tem 1500 loguinhos Tô quase comprando o negócio aqui também, ó Tem preparações Eu tô quase comprando a skin Falta muito não Quase pra comprar uma skin Falta 21 pra comprar a skin Tu passou por ela nos prêmios Passei, mano? Pegar a skin do lugar Não passei não, mano Eu não consigo ver isso aqui, mano Não dá pra ver Não dá pra ver a skin É isso, mano Eu vou ficando por aí, rapaziada Amanhã a gente tá aí de novo Tá, Frippas Daqui a pouco abre aí de novo Essa S25 Não, eu vi o S25 Mas eu não consegui ver a skin, sabe? Eu entrei no Ego aí Pra ver se eu conseguia ver Mas nem nada Não dá pra ver não Não tem a S25 aqui, ó Finalmente dava pra ver Amanhã a gente tá aí de novo, tá bom? Um abraço no burro Fica com Deus Até a próxima